E fica a critério de vocês. Tudo bem? Então, o silêncio, ele nos leva a crer que todos estão autorizando a gravação. Tudo bem? Se alguém não quiser aparecer, é só não ligar a sua câmera. Ok? Então, essas orientações que a Priscila colocou aí no chat, é importante vocês observarem. A gente vai controlar o tempo, vamos seguir as ordens de apresentação, como se fosse um evento presencial, tá bom? São 10 minutos de apresentação para cada um. Quando faltar 5 minutos, eita, saiu o contrário, né? Restam 5 minutos. Eu vou colocar essa plaquinha, tá bom? Significa que vocês já usaram 5 minutos e tem ainda 5. Quando faltar 2 minutos, é para vocês se prepararem para a conclusão, tá bom? E a gente vai manter os microfones desligados, para evitar a microfonia, né? E tudo transcorrer do melhor modo possível, tá bom? Qualquer dúvida, indaga no chat. E a gente pode fazer um acordo de deixar as perguntas para o final. A Priscila vai anotando. É importante que vocês direcionem a pergunta à pessoa que apresentou, né? Para não ficar uma pergunta solta, e nem de forma genérica, né? E vocês direcionarem a pergunta, tudo bem? Podemos começar pela ordem aqui? Ivana, que foi uma das primeiras a entrar na sala. Tá preparada, Ivana? Bom dia, tô preparada sim. Então tá, podemos começar então. Podemos, eu vou desligar a minha câmera, o meu microfone, e você pode ficar à vontade. São 10 minutos, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom dia, eu me chamo Ivana Silvia Moraes Dene, e eu tô aqui para apresentar a primeira onda do projeto A Biologia da UFAC contra a Covid-19. A Biologia da UFAC contra a Covid-19 é um projeto de extensão, idealizada pela professora Leandra Bagnon, e ele surgiu através do seguinte questionamento. O que ela, como professora e bióloga, poderia fazer para levar conhecimento à população de Cruzeiro do Sul, conhecimento sobre esse novo vírus, né? Ou seja, de que maneira ela poderia auxiliar não somente os alunos, mas também toda a população. E o projeto, desde o início, ele visa, né, informar e instruir, através das mídias sociais, a população do Vale do Juruá. Ele, desde a nossa idealização do projeto, teve como base isso, né, a informar a população sobre o vírus, mas também sobre novos vírus, né, provenientes da fauna silvestre, já que aqui na região, o consumo de animais silvestres é bastante comum. O projeto teve início dia 16 de março, né, foi a nossa primeira publicação, e era um projeto, inicialmente, de três meses, sendo prorrogado por mais dois meses. E nós concluímos o projeto dia 31 de agosto, na plataforma, porém, a equipe, né, conversou, e nós decidimos levar, dar continuidade ao projeto, mesmo ele tendo finalizado na plataforma. É tanto que até hoje nós alimentamos tanto as páginas no Facebook, como no Instagram, constantemente. E o projeto, ele é composto pela professora Leandra, que é coordenadora, pelas nossas auxiliares, né, a Fernanda Portela, que ela é técnica no laboratório da Universidade Federal do Acre, ela é mestre, e a Mayra Santos, que, né, no início, ela era mestranda, mas agora ela já concluiu o seu mestrado, então ela é mestre. Nós temos os alunos bolsistas, né, o Matheus, que ele é aluno de licenciatura, a Fabrícia e a Aritza, que são alunos de bacharelado, a Samile, eu e a Nilciane, que também somos alunas do bacharelado. Nós utilizamos dois canais de divulgação, o Facebook, né, Ciências Biológicas, e o Instagram, a BioVestcovid19. No projeto, nós estipulamos uma meta de 4 mil seguidores, e juntando as duas redes sociais, nós atingimos essa meta, nós temos mais de 4 mil seguidores, e o projeto, ele teve alguns destaques, dentro desses destaques, né, foi destaque na página oficial da UFAC, foi também destaque no Juruá em Tempo, nessa primeira entrevista, né, apenas a professora Leandra foi entrevistada, e nessa outra entrevista foram entrevistados apenas os alunos, né, que participavam da equipe do projeto. E aqui são alguns posts, né, do projeto, porque no início, nós não tínhamos um cronograma, nós vamos fazer um post sobre isso, isso e aquilo. Nós vinhamos construindo esse cronograma no decorrer, né, desses cinco meses. E o primeiro post que nós fizemos foi uma sequência, né, dividida em cinco partes, dedicada aos profissionais da área da saúde, tendo como base as recomendações da Organização Mundial da Saúde e afins. Nós também fizemos alguns glosários, né, porque tantos falavam-se sobre coronavírus, SARS-CoV, COVID-19, pandemia, isolamento social, quarentena, né, eram termos bastante utilizados, mas que no nosso dia a dia a gente não tinha tanto costume de usar tanto hábito, e aí nós decidimos fazer alguns glosários em relação a isso. A classificação dos coronavírus, né, foi outro tópico que nós tivemos que trazer, né, é um coronavírus alfa, beta ou gama, né, SARS-CoV-2, né, tem o 2, porque tem o 1, e foi nesse post que nós explicamos sobre isso. Né, nós falávamos no início só sobre o cuidado que os profissionais da área da saúde deveriam ter, né, e aí sempre tinha aquele questionamento, e os outros profissionais, né, então nós trouxemos esse post, né, como garantir a segurança no atendimento ao público durante a pandemia, e também como trabalhar atendendo o público durante a pandemia, né, esses dois post foram duas, foram algumas recomendações, né, que nós trouxemos para a população. Né, também, né, algumas formas de higienização, né, porque no momento a gente, toda a população, né, tinha bastante receio de fazer compras e depois como chegar em casa, né, como higienizar essas compras. Nós trouxemos post em relação a isso, né, em relação às vacinas também, né, as coronavírus, né, vacina de Oxford tem resultado preliminar positivo. Sobre também os medicamentos, né, o que a ciência sabia até o momento sobre esse medicamento, né, foi um debate, né, sobre hidroxicloroquina, será que funciona, será que não funciona, e nós trouxemos, né, alguns artigos que falavam sobre isso. Outra vacina, né, a vacina que teve teste inicial, um resultado positivo, né, nos Estados Unidos. Né, trouxemos também em relação a algumas fake news, né, porque teve uma fake news que falava, né, que o clima fazia diferença na propagação, né, que talvez nós aqui no Brasil não sofreríamos tanto, né, em relação ao coronavírus por ser quente, né, e aí nós vimos que não é bem assim. É, né, o coronavírus além do pulmão, né, a gente sabe que afeta o pulmão, mas também não afeta só o pulmão, afeta o coração, os rins, o intestino, e afins. Em relação à segunda parte do projeto, né, investimento em redução, desmatamento e do tráfico de animais, prever pandemias, né, nós até entramos em um discurso no grupo, né, falando sobre isso, que é bem mais barato prever uma pandemia do que arcar com os custos da pandemia. Trouxemos, né, outro estudo aí que para apontar, né, um estudo que aponta a relação de 96,2% entre o SARS-CoV-2 e o vírus, né, existente no morcego ferradura, né, porque até então nós não sabíamos, né, ah, veio do morcego, veio do pangolim, então esse estudo, né, mostra essa relação. Então, nós não sabíamos, nós não sabíamos, é, tô na aula, nós não sabíamos, é, se realmente, o caso de reinfecções, né, e aí a UCE publicou esse, esse estudo, né, confirmando o caso de reinfecções. Nós, voltando aqui na região, né, do Vale do Juruá, teve uma época que nós ficamos sem testes rápidos, né, nós criamos um post alertando a população dos cuidados que, né, deveriam ter cuidado em dobro, porque não tinham como, não tinha como a gente ter noção, né, da quantidade de pessoas infectadas, porque nós passamos quase três meses sem testes, trazendo sempre também a relação de pessoas infectadas com a quantidade de óbitos, né, essa foi a mais recente, né, que nós trouxemos, foi publicada, essa matéria, né, foi publicada dia 12 de novembro, e também, né, nós não estamos só ligados, né, a, a, o coronavírus em si, mas também trazer informação para a população, né, e aí, eu lembro que foi publicado, né, o decreto permitindo, né, as aulas, as voltas às aulas de 16 de novembro, e aí, né, teve... Olá, Ivana, Ivana Dali, não conseguiu visualizar, faltam dois minutos para a conclusão, tá bom? Aqui é o último já. Tudo bem. Né, e aí, várias pessoas ficaram, ah, mas as aulas vão voltar aí, se aquilo, né, e o decreto, ele falava que era opcional, as instituições não eram obrigadas a voltar, e as que aceitavam, né, voltar, eram, seriam divididas em fases, e essas daqui são as nossas redes sociais, né, o Instagram, o Bio vs Covid-19, e o Facebook, né, as Ciências Biológicas, e eu quero agradecer também pela atenção. E esse foi, né, o final da apresentação. Era sobre isso, né, que é sobre isso, né, que se trata a primeira parte do projeto, a primeira onda. Ok, Ivana, parabéns pela tua apresentação, né, só uma curiosidade, quando a gente ouvia falar a UFAC não parou, a gente só consegue pensar muito em extensão, né, porque uma das formas da UFAC não parar é através da extensão universitária, que são exatamente vocês que estão na ponta que concretizam essa UFAC não parou, né, parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Obrigada pela atenção, mais uma vez. Então, agora, a gente vai, nós fizemos um combinado no início que as perguntas seriam direcionadas à pessoa que apresentou, e nós, e a Priscila vai sistematizar essas perguntas, vocês colocam pelo chat, e aí, no final, a gente, a gente dialoga, tudo bem? Então, nós vamos passar para a próxima, a Dâmila está preparada? Oi, estou sim. Ok, Dâmila, então, boa sorte. Eu aviso quando transcorrer cinco minutos e quando faltar dois minutos, tá bom? Pode deixar, tá bom, obrigada. Tá. Deixa eu colocar para apresentar aqui. Olá, gente, bom dia. Espero que esteja aparecendo, eu não sou meio acostumada com essa questão tecnológica, mas vamos lá. Bem, eu vou estar falando sobre a décima semana acadêmica de biologia, o papel do biólogo na conservação e educação ambiental, que teve como orientação a professora Eliette de Santos Souza, né? Eu sou a Dâmila Bruna, sou graduanda de ciências biológicas pela UFAC. O biólogo, ele possui um grande papel para o desenvolvimento educacional, social, de saúde e do meio ambiente, onde esse sucesso, ele está voltado não apenas durante a formação acadêmica, no caso, o que eu estou falando? De apenas a questão da grade curricular, o processo de aprendizagem, de aperfeiçoamento do estudante, também está pautado em outras coisas, como, por exemplo, projetos e eventos, no caso, na área da biologia, de ciências e biologia. Isso que a décima semana acadêmica veio propor aos alunos. O nosso curso de ciências biológicas, ele sempre vem promovendo projetos para poder fazer com que os alunos se integrem mais, aprendam mais, e tenham ainda mais discernimento e força para poder fazer as coisas que lhes são mais agradáveis, que eles gostam. Então, a gente sempre busca fazer projetos para poder aumentar ainda mais o nível de curiosidade dos alunos, usando, assim, o maior conhecimento destes. A décima semana acadêmica de biologia, ela aconteceu entre os dias 14 e 17 de outubro de 2019. Teve como principal tema o papel do biólogo na conservação e educação ambiental. A décima semana, ela aconteceu no Ofiteatro Garibaldi Brasil, e também aconteceu no nosso bloco, Nelly Catunda, e os laboratórios próximos. Nossa semana, ela teve minicursos, oficinas, palestras, mesas redondas, comunicações orais. Tivemos também a Espolab, que eu vou estar mostrando algumas imagens para vocês. Dentre as nossas atividades durante a semana, nós tivemos os minicursos, né? Métodos de estudos com mamíferos silvestres, condutas, segurança e noções de primeiros socorros em campo, o papel dos fungos na conservação das florestas, curso básico de fotografia aplicada à natureza, técnicas de produção plantio de mudas. Tivemos duas oficinas, plantas ablimentícias, e plantas medicinais de ocorrência no Acre, tivemos a oficina também de sabão ecológico, a contribuição com o meio ambiente que gera locos. Entre nossas palestras e mesas redondas, tivemos diversas temáticas abordando o tema da semana, que contribuiu ainda muito mais para a aprendizagem de todos os participantes. Aqui, agora, eu vou estar mostrando os resultados, né? Que aconteceram com a nossa... Que teve na nossa semana, que foram muito positivos. Aqui eu tenho algumas imagens da oficina de plantas alimentícias, as PUNCs, que teve um total de 21 participantes. E foi muito legal e muito interessante, porque a professora que deu, né, essa oficina, ela levou para dentro da sala, né? As plantas, a gente teve uma... um teste, né, vedado das plantas. Foi muito legal. Aqui é a turma, né? Fez a oficina. Tivemos também um minicurso Papel dos Fungos na Conservação das Florestas. Um total de 15 participantes, que teve a parte tanto teórica quanto a parte de campo, que foi desenvolvida no Parque Zoolotânico da UFAC. Aqui estavam todos os participantes. Tivemos a oficina de sabão ecológico, foi realizada no laboratório, de um laboratório do Bloco Nelly Catunda. Aqui estão todos os participantes. Minicurso de Conduta e Segurança e Noções de Primeiros Socorros, que é muito importante para a área da Biologia também. Teve um total de 18 participantes, onde teve a parte teórica no Bloco Nelly Catunda e a parte prática no Parque Zoolotânico. 18 participantes. Aqui estão as pessoas que participaram. Teve o minicurso de Plantio de Mudas, né, onde os participantes tiveram um total de 20 e eles aprenderam a questão de manusear e fazer o plantio. Aqui estão todos os participantes. Tivemos um minicurso de Fotografia, 20 participantes. Ele foi realizado no Bloco Nelly Catunda e em alguns locais também da UFAC. Aqui estão todos os participantes. O minicurso do Método de Estudo com Mamíferos Silvestres, 20 participantes. Foi bem legal esse minicurso, onde eles tiveram a oportunidade de fazer coletas à noite, né, de morselhos. Aqui todos os participantes. Aqui eu vou mostrar alguns palestras, né, como o tempo é curto, não tem como mostrar a gama de coisas que tiveram. Aqui alguns palestrantes, né, tivemos desde professores a graduandos. Mesas redondas, né, tivemos diversas. Eu coloquei só algumas imagens aqui. Tivemos também, a gente presenteou professores e alunos, né, com lembranças, né, blusas, canecas da nossa semana e a nossa lembrancinha, que é o marco da biologia, que é a mudinha de cacto. Aqui tivemos a Expolab, que tivemos vários laboratórios apresentando, né, os seus trabalhos. Tivemos também a apresentação do projeto Conhecer para Conservar, um projeto maravilhoso. Bem, de conclusões, a Semana da Biologia, ela oportuniza momentos de confraternização, de conhecimento, né, e de muita informação e troca de experiências. Isso possibilita aos alunos ter um acréscimo ainda no seu desenvolvimento, no seu desenvolvimento. Levando a estes, né, a diversas coisas que podem depois ser implementadas na área da educação, na área da biologia, da saúde e afins. Aqui temos algumas fotos do nosso Coffee Break, né, que foi realizado pelos alunos. Todas as comidas foram feitas pelos alunos da biologia. E aqui temos uma foto mais central, né, do encerramento da semana, que foi com o coral da UFAC, uma apresentação maravilhosa e emocionante. E eu gostaria de agradecer a professora Eliette e ao professor André por todas as orientações durante a semana, que foram de bastante importância para a gente. Gostaria de agradecer também a todos os envolvidos com a semana. Os voluntários, os monitores, a organização, todos os professores que fizeram presença e marcaram presença. E eu gostaria de agradecer também aos meus companheiros do Centro Acadêmico de Biologia, por a gente ter realizado uma semana tão completa e tão linda no ano de 2019. Bem, obrigada. E é isto. Bom dia a todos. Então, Dâmina, parabéns pela tua apresentação. Dá para sentir no teu discurso a tua paixão pela biologia, né? Sim. Isso é muito bom para todos os profissionais, né? Amarem o que fazem, né? Isso é importante. Obrigada. A próxima apresentação... Nós estamos tendo um probleminha, assim, que quando eu aviso em cinco minutos, vocês estão apresentando, não conseguem me ver. Então, eu peço encarecidamente que façam o exemplo das duas primeiras, né? As debutantes, né? Que fizeram muito bem e não extrapolaram o seu tempo. Tudo bem? Então, cada um controla o seu tempo. Se estiver passando, é que eu vou interromper, porque se eu interrompo, eu posso tirar a linha de raciocínio de vocês, tá bom? Então, cada um controla o seu tempo, são dez minutos de apresentação. Ok? Então, a próxima a apresentar é a Marcela Milena. Ok, Marcela? Ok. Estou pronta. Ok. Então, fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todos. Eu me chamo Marcela. Sou aluna do sétimo período do curso de Ciências Biológicas aqui da Universidade Federal do Acre. E também sou atual vice-coordenadora geral do Centro Acadêmico de Biologia. E assim como a minha colega Damila apresentou agora a respeito da décima semana acadêmica de Biologia, eu vou falar sobre a décima primeira semana acadêmica de Biologia, que aconteceu ainda esse ano, de forma 100% online, e trouxe o tema debates e discussões sobre ciência, educação e meio ambiente em tempos de crise. Bom, eu acho que deu para sentir na fala da Damila que a semana acadêmica, para nós, ela é como se fosse uma tradição. ela precisa acontecer todo ano, é uma coisa que movimenta muito o curso, movimenta muitos alunos, porque é feita pelos próprios alunos, e a gente não poderia, enquanto gestão do Centro Acadêmico, deixar que essa semana acontecesse esse ano, né? Deixar de realizar essa semana nesse ano. Apesar de nós estarmos passando por um momento de pandemia, nós temos aí a disseminação da Covid-19, esse momento que o mundo todo teve que se refazer, né? Refazer o seu cotidiano. Nós precisávamos achar meios de fazer, de realizar esse evento tão importante para o nosso curso. E aí que entra o embasamento, né? Da nossa semana acadêmica, que é o importante papel do biólogo nas pesquisas relacionadas à Covid-19, relacionadas a outros temas. Nós sabemos que, com esse momento de pandemia, nós sofremos alterações ambientais, né? Teve envolvimento em relações de saúde, educação. Então, nós precisávamos fazer um evento que viesse, voltasse a esse tema, a esse contexto. E aí que surgiu, né? A 11ª Semana Acadêmica, debates e discussões sobre ciência, educação e meio ambiente em tempos de crise. A nossa semana, como eu já falei, ela foi feita de forma 100% online, né? Cada um na sua casa, os palestrantes, participantes, ministrantes, todos na sua casa. E foi feita através de duas plataformas, né? Que é a plataforma do Google Meet, essa que nós estamos utilizando agora. Nós utilizamos ela especialmente para minicursos. E a plataforma do StreamYard. O StreamYard, para quem não conhece, ele é como se fosse uma ponte que é feita entre o próprio StreamYard e o YouTube, né? Então, a gente utilizou, criamos um canal no YouTube, né? E utilizamos o StreamYard para fazer essa ponte, para jogar os nossos vídeos do YouTube ao vivo, né? Nessa plataforma do YouTube, nós tivemos realização de palestras, mesas redondas e comunicações orais. O evento, ele foi realizado em cinco dias, né? Foi do dia 1º de setembro até o dia 5. E as atividades, elas foram divididas em três turmas. O turno da manhã, especialmente para os minicursos, e o turno, o turno, em pescetino, foi realizado as palestras, comunicações orais e mesas redondas. Aqui eu trouxe um print aqui do nosso canal no YouTube. Lá, até hoje, nós temos todos os vídeos, todas as lives que nós fizemos, né? Da semana acadêmica, quem quiser ir dar uma olhada. Se você for aqui na aba de playlists, você encontra organizadas, né? As palestras, a abertura do evento, as comunicações orais e as mesas redondas e também outros eventos que a gente promove, né? Através, usando essa plataforma. Bom, o evento, ele contou ao total com 147 inscritos, porém, nós tivemos um número bem acima disso, né? Escritos mesmo foram 147, porém, teve pessoas que vieram de fora, que simplesmente prestigiaram o nosso evento, que participaram, mas os escritos mesmo que ganharam o certificado foram esse número, 147, nas palestras, mesas redondas e comunicações orais. E nos minicursos, nós tivemos 63 participantes no minicurso, curso básico de preenchimento e atualização do currículo lá, 54 participantes no curso de primeiros socorros, 49 no convivendo com micro-organismos, 31 no cultivo de plantas em ambientes domésticos e 18 ouvintes no cuidado e importância da postura corporal nesse home office no tempo de pandemia. Nós realizamos também uma parceria com o Cruzeiro do Sul, o curso de ciências biológicas no Cruzeiro de Cruzeiro do Sul, através do CEAD lá, do Centro Acadêmico, e nós fizemos uma mesa redonda especial no dia 3 de setembro, quando é comemorado o dia do biólogo, com a participação, inclusive, da professora Leandra, que foi citada na primeira apresentação, está aí coordenando o projeto A Biologia da UFAC contra a Covid-19, e também contamos com o professor Daniel Granato e a professora Rutilene, que também estão aí nessa linha de frente de pesquisas a respeito da Covid-19. A conclusão, apesar de nós estarmos vivendo esse momento, foi uma oportunidade de disseminação do conhecimento, esse era o nosso objetivo, que cada palestra, cada minicurso, promovesse esse conhecimento sobre o tema, nesse contexto, e eu acredito que nós conseguimos, se alcançar nosso objetivo, recebemos vários elogios posteriormente, estamos muito felizes com o resultado, e também gostaria aqui de deixar uma ressalva, nós cobramos uma taxa de inscrição no evento, que custava a taxa mínima de R$ 5,00, era um valor simbólico, e esse valor foi 100% doado para um projeto social aqui de Rio Branco, que é o projeto chamado Casa La Esté, que acolhe meninas em situação de vulnerabilidade, já doamos esse valor, conseguimos arrecadar em torno de mil e alguma coisa, e eu acredito que foi uma forma de nós ajudarmos a fazer nossa parte enquanto esse momento de pandemia. As referências, o nosso trabalho e os agradecimentos, eu quero agradecer também, assim como a Dama, ao professor André e à professora Eliette, é um trabalho feito pelos alunos, mas nós temos 100% de apoio da nossa coordenação, da diretoria do nosso centro, dos nossos professores, em especial ao professor André, que é coordenador do curso, e à professora Eliette, que é a coordenadora do projeto, aos monitores do evento que foram selecionados por mídia digital, palestrantes, ministrantes e participantes, gostaria de agradecer também ao Centro Acadêmico de Cruzeiro do Sul, e aqui eu já estendo o meu agradecimento para todos os centros acadêmicos do Brasil, a qual nós tivemos uma parceria aí, estiveram divulgando o nosso evento, muitos laboratórios também aqui da UFAC, estiveram divulgando o nosso evento, e também, claro, a diretoria do Centro Acadêmico de Biologia aqui do Campus Rio Branco, na pessoa do coordenador geral Leandro, que estávamos empenhados, tivemos um tempo de preparo para conhecer, apesar de nós sermos chamados de a geração tecnológica, nós tivemos muitas dificuldades ainda para aprender a manusear certas ferramentas tecnológicas, mas com o empenho de todos, nós conseguimos realizar um evento que eu considero um evento ímpar para a biologia, que vai ficar com certeza marcado para a história, e quem deseja assistir os nossos vídeos, como que se decumpriu a semana acadêmica, as palestras, as medas redondas, é só ir lá no nosso canal do YouTube, cabiu-ufac, ou também no arroba cabiu-ufac, que é o nosso Instagram. Muito obrigada. Então, parabéns, Marcela, pela tua apresentação, a gente nota na fala de vocês que, além de apaixonados, vocês são bastante engajados no curso, né? E isso é muito positivo e propositivo para a formação de vocês. Parabéns, tá? Obrigada. Ok. Eu estou vendo aí que o Matheus de Oliveira já está presente. Você está preparado, Matheus? Olá, Matheus. No aguardo do Matheus de Oliveira. Vamos fazer mais uma chamada. Matheus de Oliveira. Você me ouve? Nós tivemos um problema de comunicação com o Matheus. Vamos passar para o próximo e aí ele apresenta ao final. Pode ser? É, o Matheus está com um problema no áudio, está dizendo aqui, né? Além do Matheus, tem mais alguém com problema no áudio? Olá. Matheus e Éricos dizendo aqui no chat que estão com problema no áudio. Mais alguém? Priscila e eu estamos ouvindo bem. Matheus, de repente, se você sair da sala e entrar novamente, talvez ajude. Sugere aí para ele, Priscila, por favor, no chat. Ó, o Érico está dizendo aí no chat que saiu e a gente conseguiu. Vamos passar para o próximo e depois a gente volta no Matheus de Oliveira. Tá bom? Então, a próxima, Marta Bezerra. Olá, Marta. Marta está presente? Então, Matheus de Oliveira tentando o áudio. Próximo, Marta Bezerra. Próximo, Nós não estamos te ouvindo, Marta. Verifica se o teu microfone está ligado aí. Marta está tentando, está respondendo. Então, novamente, chamando. Matheus de Oliveira, Marta, Vamos aguardar que a Marta está tentando. A Marta pedindo para aguardar. Olá. Olá. Com quem eu falo? Oi, 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 Oi. Oi, Oi. Então, nós tentamos o Matheus de Oliveira Tentamos a Marta Que pediu um tempo Ela está continuando Com problemas, está informando aqui no chat Vamos tentar o Matheus Santaella Acho que não está presente O próximo Matheus Oi, vocês me escutam? Quem está falando? Matheus Qual, Matheus? São dois Santaella Ah, tá Então, você pode apresentar agora, Matheus? Posso sim, só um instante Tudo bem Então, vai ser o Matheus Santaella, tá, gente? É a sala de extensão, né? Isso E aí, Matheus, a gente está num combinado aqui De cada um controlar o seu tempo Que são dez minutos, tá bom? Para que a gente não interrompa a linha de raciocínio de vocês Certo Então, tá Boa apresentação, tá? Obrigado 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 Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim, Matheus Estamos vendo Perfeito Certinho Bom, gente Bom dia Meu nome é Matheus Eu vim trazer hoje para vocês um pouco Desse projeto que a gente desenvolveu Que são ações da Lapid em auriculoterapia Musicoterapia Homeopatia E práticas corporais chineses Ai, não Socorro Só um instante Só um minuto Por favor Eu estou com um probleminha para passar o slide Eu posso apresentar daqui a pouco Ele está correndo sozinho Tudo bem Então, a gente vai tentar o próximo Vou voltar aos anteriores, tá? Tá bom, obrigado Vamos voltar Matheus de Oliveira Se já está ok com o áudio Ok, professora Tudo certo Ótimo Matheus de Oliveira Então, você Assume agora, tá bom? Tá, boa apresentação, Matheus Só um momentinho Peraí Deixa eu fechar Deixa eu fechar Deixa eu fechar Para ficar aberto Tá, não Não Tchau 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 Então, estamos aguardando Matheus Oliveira Tá bom? Tchau 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 Só um momentinho, professor Que eu estava O problema aqui para conectar Tá aparecendo aí, professora Oi Matheus, até lá ainda não Apresentar Só um momentinho Matheus Oi Essa Juliana Oliveira que está aparecendo aqui É você? É, eu acho que eu acabei entrando na conta dela Sem querer Eu estou usando Certo Tô com problema aqui para conectar Mas a gente está te ouvindo muito bem Viu, Matheus Uhum Será que eu vou tirar o áudio? A professora pode passar, professora pode passar Porque eu estou com problema aqui para colocar o slide também As apresentações Vamos, Matheus Vamos, Matheus Matheus, com a sua permissão Vamos voltar para a Marta Enquanto você se organiza Tudo bem Pode ser? Pode ser Tá, obrigada Viu? Então vamos voltar a Marta Você está preparada, Marta? Olá, Marta Então vamos lá Quem falta apresentar A última foi a Marcela Aí o Matheus Oliveira Teve um probleminha Em seguida, Marta E o Matheus Santaella Vamos tentar novamente Matheus Santaella Certinho Então vamos para o Matheus Santaella Agora vai dar, né? Pode começar, Matheus O segundo Matheus Ok Ok Bom, gente Agora sim Bom dia Eu trouxe aqui para vocês Esse projeto Certo Um pouco das ações Que nós desenvolvemos Pela LAPIT Que é uma liga acadêmica De práticas integrativas E tradicionais em saúde Desenvolvida na UFAC Em auriculoterapia Musicoterapia Homeopatia E práticas corporais chinesas Bom Para quem não sabe A medicina tradicional Ela é uma prática Que vem sendo Vem num processo De inclusão E valorização Proposto pela Própria Organização Mundial de Saúde Certo? E ela engloba Medicinas Como a medicina indígena A medicina árabe A hindu e a chinesa Certo? E no Brasil Essa inclusão E essa valorização Se dá através Da política nacional De práticas integrativas E complementares Instaurada A partir Do ano de 2003 Lá em torno de 2003 2004 E meio a isso Que nós da Liga Acabamos Desenvolvendo atividades Relacionadas A esses dois eixos Certo? Na política nacional De práticas integrativas Complementares As PICS Ela versa sobre Diversas terapias Como a cromoterapia Fitoterapia Dança circular E No que tange A medicina chinesa Nós resolvemos Tratar E desenvolver Nossas atividades Sobre auriculoterapia Músicoterapia E homeopatia E além dessas três Que são PICS Nós temos As práticas corporais chinesas Que essa engloba Por exemplo O patontinho E o xikun Bom E quais foram Nossos objetivos? No geral O nosso objetivo Foi promover O estudo Ensino e execução De práticas integrativas E tradicionais Em saúde Para os estudantes De medicina Certo? E quais foram Nossos objetivos Específicos? Foi desenvolver Atividades em auriculoterapia Em práticas corporais chinesas Entender os princípios Da homeopatia E sua aplicação Também desenvolver Atividades destinadas Ao público em geral Utilizando a música Como forma de comunicação E dos Ainda Nós objetivamos Criar um ambiente propício Ao desenvolvimento De pesquisas Nessa área Que ainda é algo Um pouco carente Bem carente No Brasil Não só no Brasil Como no mundo Em geral E também proporcionar E também proporcionar Para os integrantes Da liga A participação Em atividades Assistenciais Na comunidade Quando solicitados Bom Sobre a nossa metodologia Esse relato de experiência Envolve atividades Desenvolvidas Pela liga Que é a liga acadêmica De práticas integrativas Tradicionais Em saúde Das ações Desenvolvidas Entre agosto A dezembro De 2019 E nós tivemos Três tipos de abordagem Certo? Uma abordagem teórica E uma Uma prática Foram duas Perdão Sobre a abordagem teórica Nós tratamos Sobre alguns conceitos Da medicina tradicional Chinesa Como por exemplo Anatomia e fisiologia Da orelha Teoria dos cinco elementos Conceitos De yin-yang Meridianos sistêmicos Indicações E contraindicações Da medicina tradicional chinesa Isso para cada uma Das práticas Certo? Práticas que é para chinesas Homeopatia Auriculoterapia Enfim Protocolos de tratamento De auriculoterapia Teoria zang fu Localização dos pontos auriculares Segundo as auriculoterapias Chinesa e francesa Alterações importantes E significado do vínculo Diagonal do lobo Bom Já as atividades práticas Elas foram contempladas A partir de acompanhamento Ambulatorial Tanto para a homeopatia Quanto a auriculoterapia Certo? Acompanhando a nossa orientadora Que versa e pesquisa Nos dois eixos Práticas corporais chinesas Nas quais nós realizamos práticas Aulas teóricas E práticas sobre Qigong Que é o Qigong E Patong E também Atividades de musicoterapia Enquanto nós desenvolvemos Essas atividades Bom Já dos resultados Esse trabalho foi desenvolvido Por 33 ligantes Além da nossa orientadora Com impacto Que acabou por Beneficiar 90 pessoas Das quais 78 Eram associadas Ao FAQ E 10 pessoas Indiretamente Então aqui Eu trago para vocês Um pouco Algumas fotos Das atividades Que nós desenvolvemos Em auriculoterapia Que nós aplicávamos Sementes Acompanhávamos Em consultas Realizadas Sobre auriculoterapia No hospital do idoso Das atividades De práticas corporais chinesas Nessa primeira imagem De cima Nós temos Um dia de práticas Realizadas pelos alunos Ligantes associados E também embaixo Uma imagem do curso Que nós desenvolvemos Certo? Com as aulas teóricas Desenvolvimento De pesquisa Eu levei Por exemplo Esse resumo Para um congresso Nacional De cefaleia Relacionando Cefaleia Com tratamento De auriculoterapia Além disso Foram desenvolvidas Outras pesquisas Também Relacionadas Aos leitos de homeopatia Práticas corporais chinesas E também Aqui temos Algumas das aulas Sobre o desenvolvimento De homeopatia Aulas teóricas Estrutivas Em formato Em formato De roda De conversa E também Aqui o acompanhamento Em consultório Com a nossa Professora orientadora Bom No geral Nós conseguimos Alcançar nossos objetivos Todas as metodologias De ensino E atuação Práticas Que foram propostas Eles foram alcançados Todos de maneira Integral E abrangente E assim Nós Vemos que Conseguimos atingir O nosso público-alvo Certo? Tendo uma boa adesão Dos integrantes Em todas as suas Práticas e atividades Essas são minhas referências Principais Muito obrigado Só um minutinho Então parabéns ao Matheus Santaella Pela apresentação Conforme a gente Combinou As perguntas Ficam para o final Vocês podem Colocando no chat Para a Priscila Ir organizando Tá bom? E aí a gente Vai seguir a ordem Sem nenhum prejuízo Para a apresentação Do Matheus Oliveira E da Marta Ao final Tá bom? A gente A próxima A apresentar É a Karine Santos Olá Karine Santos Matheus Santaella Você poderia Desligar o seu microfone Por favor? Ok Obrigada Então A Karine Santos Eu não estou conseguindo Visualizar a presença dela Então vou chamar o próximo Tá bom? É o Juan Taveira Olá Juan Preparado? Nós entramos Com um acordo de cavaleiros Para cada um Controlar o seu tempo E tem funcionado direitinho Tá bom? São dez minutos Uma boa apresentação Para você Tá bom Certo Obrigado Então Deixa eu colocar aqui A apresentação Bom gente Eu vou primeiro Saudar a todos E vou fechar minha câmera Para que não haja problemas Com a conexão da internet Tudo bem? Todos conseguem ver minha câmera? Minha tela Na verdade Alguém pode dar um sinal Pelo áudio mesmo? Sim Sim, Juan Estamos vendo Ok, então Olá a todos Como já fui apresentado Eu sou Juan Taveira Sou acadêmico da UFAC Campos Floresta E eu juntamente Com alguns colegas Como Bruno Mesquita Fabrícia Maria Jorge Luiz E Roger Miguel Todos do Campo Floresta E acadêmicos do curso de Direito Nós promovemos Esta pesquisa Que tem por título Análise dos Direitos Humanos Dos Povos Indígenas Brasileiros Que como já foi citado Já foi falado Sobre o vírus As formas de prevenção E outras questões E outras questões relacionadas Mas agora Nesse momento Nós vamos falar Sobre um dos povos Afetados Pela Pela Covid-19 E qual a sua relação Analisando os direitos humanos Desses povos Para iniciar Todos nós sabemos Que a Constituição Federativa Do Brasil Ela assegura Todos os direitos De igualdade De liberdade Também a vida E a segurança Assim também Como outros Diversos Diversos tratados Dos quais o Brasil É signatário Como exemplo A Declaração dos Direitos Humanos Que diz respeito Aos direitos Da pessoa humana E há exemplos Temos a declaração No seu Artigo 25 Que diz o seguinte Todo ser humano Tem direito A um padrão de vida Capaz de assegurar-lhe E a sua família Saúde E bem-estar Inclusive Alimentação Vestuário Habitação Cuidados médicos E os serviços sociais Indispensáveis E direito A segurança Em caso De desemprego Doença Invalidez Vioves Velhice Ou outros casos De perda Dos meios De subsistência Em circunstâncias Foras De seu controle Mas Todavia Foi evidenciado Uma forte Desigualdade Social Desde que o Coronavírus Chegou ao Brasil Em março Deste ano De fato Que as diferentes Classes As diferenças Entre as classes Elas já existiam Como o acesso Ao atendimento médico De ricos e pobres Ou mesmo Brancos e negros Como evidencia O portal de notícias Agência Senado Mas Assim como Diversos grupos Os indígenas Tiveram sua situação Agravada Que já estava Fragilizada Mas que foi Ainda mais Agravada Devido às falhas Nas políticas Ambientais E Todavia Mesmo na contemporaneidade Essa parte Dos direitos Da população Tem seus direitos Negligenciados E Segundo o portal De notícias Agência Senado A situação Desses povos Foi agravada Devido às ausências De políticas De saúde E ambientais Decisivas No cenário Necessitado De intervenção E acentuado Pelas atividades Ilegais Pelas atividades Ilegais De desmatadores E garimpeiros Que propagaram O vírus Aos indígenas Principalmente Nas comunidades Afastadas De recursos médicos Na imagem Podemos ver Moradores Da aldeia Boará de cima Na Amazonas O povo Cocama Restringe Que restringiu A entrada De pessoas De fora Para Conter A chegada Do vírus Fonte Agência Senado E dessa forma O presente estudo Ele buscou Incorporar As questões Trazidas Pela ausência De direitos Humanos A saúde Segurança Vida Igualdade Dos povos Indígenas Do território Nacional E como Isso afeta Diretamente Essas comunidades Diante Da atual Pandemia Do novo Coronavírus Além de Também Mostrar Os resultados Da lentidão No processo De solução Desse problema A metodologia Utilizada Trata-se De uma revisão De literatura Em artigos Jornais Portais de notícias Livros E revistas Incorporando Os que abordavam O tema Para a discussão Então Nesse contexto Para assegurar Os direitos Os direitos Dos povos Indígenas Tramitou O projeto De lei 1142 De 2020 Que orientava Justamente Sobre a formação Do plano Emergencial De proteção Aos povos Indígenas E enfrentamento A covid-19 Mas a demora Na aprovação Obteve Resultados Drásticos Que segundo A PIB Articulação Dos povos Indígenas Do Brasil No dia 21 de Maio Com a aprovação Na câmara Dos deputados O número Chegava A um total De 86 Indígenas Mortos Por covid-19 Enquanto Que no dia 7 de julho Ratificada A PL Marcava 248 Óbitos De indígenas Resultando Em um aumento De 188 Por cento Como Também É evidenciado No gráfico No gráfico Da Da PIB Que eu mencionei Se você tiver Acesso Você pode olhar O gráfico A evolução Dos casos Voltando Dessa forma O plano emergencial Ele foi sancionado Mas todavia Com 22 vetos Aplicados Pelo presidente Jair Bolsonaro Que foi De uma forma Um tanto quanto Imprudente E desrespeitosa Que Desses 22 vetos Aplicados 16 deles Foram derrubados Pelo congresso No dia 19 De agosto Garantindo Dessa forma O acesso A materiais Como De higiene E desinfecção Água potável Leitos de UTI E acesso A informação E comunicação Além de também Ter acesso Facilitado Ao auxílio emergencial Como na imagem Vemos Atendimento médico A uma indígena Em comunidade De Manaus A fonte Agência Senado E em razão Desses vetos Eu vou correr Um pouquinho Aqui Que o tempo Já está se esgotando Em razão Desses vetos O Em razão Desses vetos O Senado O presidente Da Comissão De Meio Ambiente Do Senado Fabiano Contarato Da Rede Do Espírito Santo Ele denunciou Bolsonaro Ao relator especial Da ONU Para os direitos Dos povos indígenas Então Por consequente Concluímos Que Apesar Da vitória Que foi efetivada Na lei Ainda assim A necessidade De garantia Asegurada Pelo poder público Desses direitos humanos Que são fundamentais As minorias indígenas Tal como Também A criação De estratégias Eficazes E ágeis Em processos Para evitar Perdas Inreparáveis Às comunidades Indígenas Como também Aos povos Ao povo brasileiro Então, gente Essa foi a minha apresentação Ok, Juan Parabéns Pela apresentação Do teu trabalho Da equipe De vocês Com essa sua voz A UFAC Estará bem representada Nos tribunais Um advogado Da voz Muito bonita Parabéns Obrigado E a sua calma Também O controle Do tempo A gente está fazendo Escola com vocês Tá bom? A próxima A apresentar É a Emila Raíssa Olá, Emila Olá Estamos me ouvindo Perfeitamente Está prontinha Ah, que bom Estou Estou um pouco Atenciva Primeira vez Usando Essa espécie De aplicativo Mas vai dar Tudo certo Dá sim Então, boa sorte Controle o tempo São 10 minutos Fique tranquila Tá bom? Tá bom Obrigada Só um minuto Está sendo possível A visualização do slide Está iniciando Está iniciando A apresentação Já está aparecendo Aqui para a gente Seu Raíssa Já? Já Bom dia a todos Eu me chamo Emila Raíssa Valentim Sou egressa Da Universidade Federal Do Acre Do ano Da turma De 2019 É Um Botelho Casotti É um amigo Pessoal E um colega De profissão Que também Propôs Essa reflexão Acerca da redação Do Enem A avaliação De textos Dissertativos Argumentativos E o cenário De atividades remotas Essa vai ser A nossa discussão O nosso trabalho Ele pretende Fazer essa reflexão Acerca das práticas De avaliação De textos Dissertativos Argumentativos São justamente Os textos Que diz respeito Ao exame nacional Do ensino médio Nós faremos Essas análises De correções De redações Visto que nós Atuamos Em uma escola privada Do estado do Acre E faremos Essas reflexões Acerca de como Estão sendo Essas atividades Nesse contexto De ensino remoto Como objetivo central A gente vai fazer Essa reflexão Desse processo De avaliação De escrita E reescrita Porque o trabalho Se dá dessa forma Os alunos Eles fazem A escrita das redações E nós Como avaliadores Fazemos Essas intervenções E eles Realizam a reescrita Daremos Destaque Também aos desafios Que nós estamos Tendo em face Desse novo cenário E o que isso Influencia Para o crescimento Do ensino De língua portuguesa Através Do cenário Que se apresenta Atualmente Inicialmente Nós trataremos De texto Enquanto prática social Como enquanto prática social O texto Ele enquanto Um elemento De comunicação Enquanto Um elemento De De Um ato Sócio-comunicativo Nós trataremos Ele inicialmente Como isso Como elemento De comunicação social Como elemento De prática social Assim como diz A autora Costa Val Em 2016 O que ela diz A respeito do texto Ela diz que texto É uma unidade De linguagem Cumprindo uma função Identificável Num dado jogo De atuação Sócio-comunicativa Então Os meninos Fazendo Os alunos Fazendo essas produções É Da Da redação Enem Eles estão se incluindo Dentro de uma prática social Então vale Que nós ressaltamos De início Que eles estão Influídos Dentro de uma prática Social Socialmente Certo E nós também Trataremos o texto Estamos tratando o texto Enquanto uma prática Institucionalizada O que que quer dizer isso? Que os meninos Estão sendo colocados No momento que fazem Redação No momento que produzem O texto dissertativo Argumentativo Eles estão se incluindo Dentro de uma prática Institucionalizada Que significa Que ele está se incluindo Dentro de uma De uma expectativa Que o exame Do ensino médio Ele cobra E o Correio O Manuel Correia Que é um autor Que trata Essa questão De texto De bases teóricas Sobre leitura e escrita Ele diz o seguinte Que Aquele que é capaz Segundo a Anunciada expectativa Da universidade De compreender E de fazer compreender Satisfatoriamente Por meio da escrita Leia-se Do institucionalizado Para sua escrita Ou seja O aluno Ele tem que se adequar Ao que é cobrado Do exame nacional Do ensino médio Para que está Satisfatoriamente Por meio da escrita Ele se institucionalize Aquilo que é cobrado Pelo ENEM E posteriormente Pela universidade Para que se adentre A universidade Então Os dois pontos são Texto enquanto prática social Eles estão incluídos nisso E texto enquanto Uma prática institucionalizada A redação do tipo ENEM Ela é o texto Dissertativo argumentativo É dissertativo Porque o aluno Ele expõe um ponto de vista E argumentativo Porque ele Ele embasa O seu posicionamento Acerca da Da temática apresentada Ele argumenta Acerca disso Avaliação do ENEM Atividades remotas As nossas atividades Elas são feitas Tudo Todas via e-mail São três corretores E nós recebemos via e-mail Esses textos Dos alunos E fazemos essas intervenções Escritas por meio Do aplicativo Word E Então Esse processo De intervenções De detalhamentos Que nós avaliadores Fazemos Ela se dá De maneira De maneira mais Hábil De maneira mais Rápida Viz que tudo É via e-mail Essa é a matriz De avaliação De redações Do ENEM Que está disposta Disponível No manual Do participante Do ENEM E Quando nós Enquanto avaliadores Fazemos essas intervenções No texto Dissertativos Argumentativos Desses alunos Nós tratamos Essas cinco competências A competência um Que nós avaliamos Se ele está Demonstrando o domínio Da modalidade escrita formal A competência dois Se ele está Compreendendo o tema E nesse caso Nós avaliamos O que? A estrutura e o tema Se ele está conseguindo Organizar o texto De forma coerente Conforme o tema E a estrutura A competência três É se ele está Conseguindo organizar Interpretar as informações Ou seja Argumentar de forma clara Os argumentos apresentados A competência quatro Se ele demonstra O conhecimento Dos mecanismos linguísticos Nesse caso Nós estamos Querendo ou não Incluídos em uma prática Institucionalizada Porque nós estamos Tentando compreender Aquilo que é cobrado No exame nacional Do ensino médio Mas não esquecendo Que nós Enquanto professores E também eles Enquanto alunos Estão inseridos Em uma prática social Na competência cinco Nós avaliamos A proposta de intervenção Para o problema abordado Se ele está Apresentando de forma clara O que pode ser feito Quem pode fazer De que forma Essas intervenções Podem ser feitas Resultados e discussões Como dificuldades Como dificuldades Nesse processo De avaliação De redações Nesse contexto remoto Nós vemos a dificuldade De manuseio Das novas tecnologias Agora eu digo isso Enquanto professora De língua portuguesa E também Enquanto os alunos Que também nós vemos As dificuldades Nós estamos tentando Nos adequar A essas novas formas De tecnologia Outros problemas Que também ocorrem Outras dificuldades É os arquivos Corrompidos Muitas vezes Nós recebemos Redações Salvas Em um modelo De arquivo Que nós não conseguimos Abrir no Word Aí É uma outra dificuldade Orienta-se Que os alunos Enviam os documentos Em Word Mas muitas vezes Devido A falta de experiência No manuseio Das tecnologias Eles acabam enviando Texto Em outro Modelo de documento Nós também fazemos A administração Dos e-mails E da planilha de textos Nós trabalhamos Com alunos Do primeiro Segundo e terceiro Ano do ensino médio Então nós temos Que lançar notas Mandar essas correções De e-mail E-mail Fazemos as planilhas De textos recebidos De notas Tudo de forma virtualmente É um desafio Para mim Para o povo também Enquanto professores Recém-formados Na área de língua portuguesa Mas que tem contribuído Bastante A nós Enquanto profissionais Outra dificuldade Também encontrada É esse distanciamento Do aluno E das suas dificuldades Que muitas vezes São minimizadas Pela ajuda Que possui Na escrita online Ou seja O aluno faz O aluno envia A nós O texto A redação E nós pegamos Aquela redação E tentamos detalhar De forma mais clara Porque Quais recursos É É Grito É Sublinhado A diferença de cores Né Que está tentando Sinalizar E detalhar Como esse aluno Pode melhorar Na reescrita De texto Então Os recursos Que a gente utiliza Nesse Nesse aplicativo Word São esses Né O jogo de cores De sublinhamento Para que de forma mais clara O aluno fique ali Consiga compreender E verificar Os erros E corrigi-los As redações Elas são enviadas Para correções Mais rapidamente Como eu havia falado E após o recebimento O feedback É imediato Por parte De nós avaliadores Como eu falei Anteriormente Nós fazemos Esse feedback Esse feedback De forma rápida E imediatamente Reenviamos Através do e-mail Diante dos recursos Tecnológicos Há mais detalhamento O que que significa Como nós não Trabalhamos Na escrita Punho E sim Através da digitação Nós podemos Trabalhar A questão Do detalhamento Nessas correções Destaque de cores Comentários No texto Qual o objetivo Com o objetivo Que o aluno Consiga superar Suas dificuldades Na escrita E possa Consequentemente Alcançar Uma nota Satisfatória No exame Nacional Do ensino médio Então Como base Quero deixar aqui Para todos Que nós trabalhamos Enquanto O texto Enquanto Uma prática social Nós estamos Inseridos automaticamente Numa prática social E o texto Dissertativo Argumentativo Enquanto Uma prática Institucionalizada Institucionalizada Por quem? Pelo modelo De texto Que é cobrado Pelo exame Nacional Do ensino médio Que possibilita A entrada Desses alunos Na universidade Conclusões Nós esperamos Com isso Debater Esse é o meu objetivo Debater Essa experiência Enquanto professora Recém-formada Algo muito novo Problematizar Esses conceitos E abordagens Visando A ampliação E construção De novas metodologias Acredito 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 que nós Tenhamos muito A crescer Ainda Mas eu acredito Também Nós estamos Nos adaptando Bem A esses novos Meios de tecnologia As minhas referências Usadas Foi Emanuel Correia No que trata Do modo Autologênio De constituição Da escrita E Costa Estaval No que trata De redação E textualidade Meus agradecimentos Fica ao meu amigo E colega de profissão Professor Paulo Botelho Casotti Sempre está disposto A me acompanhar Diálogos construtivos Sobre o ensino De língua portuguesa Agradeço A todos os ouvintes Parabéns Emila Nosso abraço Ao Paulo Também Paulo foi você Na Proreitoria De extensão E a gente Tem aprendizagens Mútuas Ouvindo O que está lá Emili Eu Como se eu Tivesse saído De um tribunal Com o colega Do direito Ainda agora Agora entrando Em uma sala De aula Com você Você é A professora Pode ser Que bom Prazer imenso Estar falando É um prazer Imenso Para mim Estar aqui Em uma sala Falando Que ensino Que bom Então vamos Deixar A professora Só um minuto Então A Emila Usou Cravados Dez minutos Parabéns A professora É a Shirley Shirley Evangelista Olá Olá Shirley É a Shirley Isso Isso Então Shirley Uma boa apresentação Para você O tempo Que está dando certo Até agora É isso E os demais Que não apresentaram No tempo devido A gente retorna ao final Sem nenhum prejuízo Tá bom Tá bom Então Vou começar Meu nome é Shirley E eu vou falar Hoje sobre Curso de extensão Literatura Da Guiana Francesa Um relato De experiência Por se tratar De um relato De experiência Pessoal Eu vou falar Um pouco Sobre mim Sobre o contato Com a literatura É Eu sou a Criana Nascida em Passo de Castro E eu ingressei Na UFAC Em 2017 No curso De letras Francês E eu tive Meu primeiro contato Com a literatura Da Guiana Francesa Com as disciplinas De língua francesa E seminário Da literatura Da língua francesa I Administrados Pelo professor Denis Silva Introdução Eu esqueci de mencionar Mas eu atuo Como tutora No curso De introdução A literatura Da língua francesa O curso Introdução A literatura Da Guiana Francesa Ele surgiu Em setembro De 2020 E ele veio Como uma resposta A necessidade De promoção Dos conhecimentos De literatura Brasileira Principalmente A literatura Amazônica Que para quem não sabe A Guiana Francesa Ela faz fronteira Com Roraima E com Pará E ela é uma literatura Muito rica Mas pouco conhecida Principalmente No Brasil E o objetivo Do curso É promover Um letramento E formação literária Da comunidade Interna E externa Da Universidade Federal Do Acre O curso Ele é online Gratuito E ele foi ofertado Para todos Que tiverem interesse Em participar Ele foi produzido Pelo professor Doutor Denis Reis E em colaboração Com outros professores Da mesma área De ensino Alguns professores Eles são daqui Da UFAC De literatura E outros são De outras universidades Do Brasil O curso Ele teve início Dia 1º de setembro E ele vai encerrar Dia 30 de dezembro Dispõe de uma carga Horária total De 60 horas No final do curso Serão entregues Certificados De participação E em tempos de COVID Ele é uma alternativa Viável para alunos Que têm interesse Na língua francesa Na cultura E na cultura Ou na línguas francófonas A metodologia Do curso Ele, como eu disse É um curso online Ele é dividido Em quatro segmentos O primeiro segmento É a plataforma Google Classroom Que é administrada Por mim E pela minha outra colega Que o curso Conta com duas doutoras E o canal no YouTube Que é o canal Do professor Moncier Denis Silva Que ele também Posta as aulas lá Os salões literários Que são Os encontros online Que ocorrem Uma vez por mês E o fórum De perguntas Na plataforma É onde a gente Responde as dúvidas E dá suporte técnico Para os alunos Também temos As redes sociais O Instagram Página no Facebook E o e-mail Que é o principal canal Que a gente usa Para dar os avisos E comunicar aos alunos Ao todo Serão disponibilizados No curso Dezesseis aulas E serão Quatro encontros virtuais Esses encontros virtuais São os salões literários As correções Das atividades Ocorrem a cada Quinze dias Assim como a aula É postada Nós informamos Os alunos Eles têm um prazo De quinze dias Para responder Os formulários E após esse prazo A atividade é fechada Para correção E o retorno Feedback É o fórum De perguntas E os e-mails São respondidos Por nós Duas doutoras No caso Eu e minha outra colega E sobre a supervisão Do professor É os nossos Encontros virtuais Que são os salões literários É onde ocorre A leitura O debate das obras Que são trabalhadas No curso E eles têm Média Uma hora E trinta minutos De duração Eu coloquei Aqui no slide Os quatro livros Que estamos Trabalhando no curso Já foram trabalhados Dois Que é Lenegre de Gouvernei E Catatomos de Soleia Esses livros São dos principais Autores guianenses Que a gente Que a gente está Promovendo Resultados e discussões O curso Ele superou As nossas expectativas Ele As inscrições Foram abertas Para todo o Brasil E houveram 513 inscrições Ao todo Sendo a maior parte Do Proveniente De outros estados Do Brasil Alunos de São Paulo Minas Gerais Amazonas Rio de Janeiro Também recebemos Inscrições De alunos do exterior Na França E na Nova Zelândia E Também houve inscrições De alunos Com deficiência auditiva E visual E visando atender Esse público Nós disponibilizamos Aulas com Intérprete de Libras Temos duas professoras Que fizeram A interpretação De todas as aulas E elas são postadas Juntamente com as outras Aulas sem intérprete Na plataforma Em suma Os alunos Relataram Como principal Motivação Para a participação Do curso A busca Por conhecimento A aprofundamento Nas literaturas Francófonas O gosto Pela temática Trabalhada no curso E o interesse Nas horas Complementares Porque Como eu disse É uma literatura Pouco difundida Houveram muitas inscrições Muitas pessoas Interessadas Em se aprofundar mais Conclusões E também Conclusões O curso ainda Se encontra em fase De execução Ainda estamos No mês de novembro Ainda falta um mês Para a conclusão dele E até o presente momento 200 alunos Ainda continuam Participando ativamente Assistindo as aulas Respondendo as atividades Participando dos salões Literários Sendo que nos salões Como existe o limite De alunos No Google Meet A gente envia antes Um formulário De interesse Para as pessoas Que querem participar Elas preenchem E aí a gente Envia o link Para elas poderem Participar no dia É uma vez por semana E é um dia A gente escolhe Geralmente nos finais De semana Tipo no sábado Pela manhã Não é obrigatório E isso não implica Na hora de receber O formulário A plataforma Já dispõe De dez aulas Faltando somente seis Para o encerramento Do curso Sendo que a primeira aula É uma aula de abertura Onde o professor Denis Ele faz um Um breve resumo Da história da guiana francesa Do que é o curso Da literatura Do que vamos abordar E a última aula É também uma conclusão Do curso Onde vai fazer O encerramento Finalizando as aulas Abordando Como é que foi Em três meses De execução O curso Ele já conta Com o feedback Positivo dos alunos Outra coisa Que superou Muitas nossas expectativas Porque é uma demanda Muito grande De alunos E a gente tenta Atender a todos E recebemos Muitos elogios De alunos Que falaram Que o curso É bastante Enriquecedor Bastante produtivo Tem alunos Também Que já perguntaram Se vai haver Outro curso Futuramente E que eles Gostaram Assim Acharam interessante Descobrir um novo Universo literário Como alguns falaram E é isso A referência Que é com base No projeto Do curso Do professor E muito obrigado A todos Que assistiram Merci beaucoup Então parabéns O Shirley A gente saiu lá Do povo apaixonado Da biologia Passamos pela medicina Entramos no campo Do direito Depois na sala De aula E agora Uma viagem Na literatura Parabéns Pela tua apresentação E pelo controle Do tempo Que todos Têm cumprido Até agora Não é isso Ouvindo a fala De vocês Eu anotei aqui Um tema Para um artigo Eu não vou escrever não Mas fica aí Para vocês escreverem Eu pensei assim Que a extensão Universitária Ela funciona Como um mecanismo De reafirmação Da escolha Da carreira profissional Ou mesmo Da formação Inicial De vocês Vocês todos Vêm demonstrando Assim Uma verdadeira Dedicação A formação De vocês E isso é inspirador Para a escrita De vocês Futura Então Parabéns aí A todos O próximo A apresentar É o Hugo Luiz Ok Hugo Opa Tudo bom Vocês estão conseguindo Me ouvir normalmente? Perfeitamente Então você controla O seu tempo também Uma boa apresentação E é a sua vez Vou colocar Aqui Só um minutinho Estão conseguindo Visualizar a apresentação? Sim Alô Estamos ouvindo? Alô Alô Sim Sim A gente está vendo A apresentação E estamos te ouvindo Ah tá Perdão Bom Então Eu vou apresentar Um projeto de extensão Que tem como título Ecologia ambiental Integrando a educação A cidadania E a sustentabilidade Através dos recursos digitais Esse projeto Ele está sendo desenvolvido Por mim Hugo Luiz Estudante da biologia Bacharel Pelo Jefferson Dutra E Eric Liss da Silva Que são estudantes Da licenciatura em biologia Biologia e licenciatura Pela Ila Itza Barbosa Tua mãe do bacharel E coordenado pela professora Mestra Lucena Rocha Vertilho Bom O cenário mundial Ele está caracterizado Pelo avançado estágio Tecnológico E pela dependência Que nós desenvolvemos Pelas suas capacidades E esse avanço tecnológico Também Também É exercer influência Sobre os meios De comunicações Principalmente Dentro do Ambiente virtual E essas inovações Elas fazem parte Do nosso dia a dia E acaba sendo Praticamente impossível A gente dizer que não precisamos Mais delas Nem que seja para facilitar Ou mesmo para auxiliar A nossa vida E ao voltarmos Ao nosso olhar Para esse avanço Tecnológico Nos tempos de pandemia E ainda com finalidade Para a educação Observamos mudanças E avanços muito importantes Mas ainda existem Algumas limitações Que devemos levar Em consideração Como por exemplo O acesso facilitado Ele tem gerado Uma onda de informações Muito grande Para os estudantes Tanto da universidade Quanto de outras instituições E aí o trabalho De filtrar esses conhecimentos De boa procedência Se tornou muito complexo Os alunos atualmente Eles enfrentam Um fluxo muito excessivo Dessas informações Desatualizadas E de notícias falsas Que nós conhecemos Por fake news E aí Elas são Que são muitas vezes Promovidas por páginas Com alto número de seguidores E aí dessa forma Fica um pouco complexo Para alunos Principalmente menos experientes Distinguir Se uma informação Ela é fato Ou fake E aí nesse momento De crise mundial Muitas escolas Decidiram suspender Suas atividades E adotar Políticas de distanciamento social Para diminuir As chances de transmissão E agora mais que nunca Esse processo de filtragem Ele precisa ser muito incentivado Aqui para o Vale do Juruá Nossa região A Universidade Federal do Acre Com o Campus Floresta É uma das grandes referências Em ciência e em pesquisa E acaba se tornando Obviamente Uma fonte confiável De informação para a população E por mais que o acesso A internet Seja bem precário Para a nossa região Onde mais ou menos Cerca de 10% Da população Tem acesso A moda larga O uso dos mecanismos virtuais Ele deve ser incentivado No sentido do aprendizado Uma vez que Essa pode ser a única alternativa Para muitos De aprendizado Durante esse período De distanciamento social E aí nesse cenário Esse projeto de extensão Ele vem com o objetivo De simplificar os conteúdos Disponíveis na internet Promover divulgação científica Em uma linguagem Simplificada E adaptada Para a população Identificar também E desconstruir Mitos e pseudociências E produzir Disponibilizar conteúdos Que auxiliem os estudantes No processo de aprendizagem Nas áreas de Meio ambiente Saúde E ações socioculturais O nosso público-alvo Ele vai desde A população civil mesmo Tanto também A população Da própria universidade Mas visando principalmente Os estudantes Do ensino fundamental superior E também do ensino médio E aí para a nossa metodologia As atividades Elas são realizadas Via internet Usando ferramentas simples E de fácil acesso Para a comunidade Como por exemplo As mídias sociais E aí nessas ferramentas Serão disponibilizados Textos, vídeos Apresentações em slides Chats online Fóruns E fóruns para ativar dúvidas E debates De algumas atividades Outro método também Que a gente está utilizando E vai utilizar É a criação de jogos Desafios E animações Para facilitar o aprendizado E tornar Essa interação Mais descontraída E aí as nossas atividades Elas estão Divididas em alguns tópicos Como por exemplo Os serviços ecossistêmicos Que é um tópico Onde a gente vai trabalhar A ecologia Dentro da biologia O crescimento populacional E a capacidade de suporte Da nossa sociedade Desenvolvimentos ecologicamente sustentáveis A ciência e a saúde Como a modificação do ambiente Influencia a saúde humana Também a gente vai trabalhar Um tópico de desmitificar a ciência E corrigir alguns erros cotidianos Principalmente os erros Que a gente encontra Em alguns outros sites de pesquisa Como por exemplo O site da Wikipedia E aí por fim A gente vai trabalhar também As ações ambientais Que deram certo A gente vai expor essas ações Para os alunos Para os participantes Do projeto E aí cada tópico desse Ele será trabalhado Por duas semanas Na primeira semana Serão feitas as reuniões Entre os participantes Entre os colaboradores Do projeto Para decidir Como serão feitas Essas atividades Como serão feitas A produção do conteúdo E na segunda semana Será realizada A divulgação online Desse conteúdo Bom Esse projeto Ele está incluso No edital ProExpload De 11 de 2020 Ou seja Ele começou em setembro de 2020 Então ainda não deu tempo Para a gente ter Todos os nossos resultados Não deu tempo De terminar o projeto Mas a gente já tem Alguns resultados preliminares Como por exemplo Foi criado um blog E um Instagram Para o nosso projeto O Ecologia Ambiental O blog E o Instagram ArrobaBioGuia O FAQ O blog Ele contabilizou Um total de 72.134 visualizações Até o momento Sendo que o conteúdo de leitura Foi o mais contabilizado Os conteúdos que a gente Disponibilizou Principalmente Revendo alguns conteúdos E conteúdos Que caem no Enem No Instagram O impacto Foi um pouco menor Contabilizando 80 seguidores E 231 interações Diretas com a página Que são Visualizações Curtidas E compartilhamentos Também foram produzidas 62 minutos De vídeos educativos Disponibilizados Na nossa página De Instagram E aí Em relação A correções Ou Identificação De conteúdos Foi realizado Um total De 112 Edições No site Da Wikipédia Sendo boa parte Deles apenas Correções Ortográficas E pouquíssimas Informações Equivocadas Até o momento Posteriormente No nosso projeto A gente pretende Fazer as atividades Desenvolvendo Os estudantes De outras instituições Atividades Para editar Essas fontes Para auxiliar O desenvolvimento De Como posso dizer De De identificação De informações Incorretas Ou desatualizadas Ou falsas E aí Para a conclusão Deste Projeto de atenção A gente espera Levar ao público O conhecimento De vários aspectos Da biologia E da saúde Utilizando Essas plataformas Virtuais Além De obviamente Auxiliar Na identificação De falsas informações Disponíveis Na internet A gente também Está prevendo Proporcionar Uma interação Com os alunos Do projeto E com outros Estudantes De outras instituições Que raramente Acontece Durante A nossa graduação E aí Por fim O nosso projeto De extensão Ele pretende Também Criar uma Uma espécie De ação De mão dupla Que vai dar Universidade Para a sociedade E dar Sociedade Para a universidade Conforme Um projeto de extensão Tem que ser mesmo O objetivo De um projeto de extensão E criando confiabilidade Mais confiabilidade Entre a comunidade Não científica E a comunidade científica Essas são as fontes Das minhas imagens As minhas referências E como agradecimento Eu queria agradecer A própria universidade Pelo espaço Porque Mesmo estando em universidade Tanto pela internet Ou por um espaço Para realizar as pesquisas Para estudar E as reuniões A PROEX E a PROAS Por disponibilizar O edital E as bolsas E aos colaboradores E amigos Do edital Do projeto de extensão Porque Obviamente Sem a equipe Esse projeto De forma alguma Teria as proporções Que ele está tomando Atualmente E da minha parte É só Muito obrigado Então parabéns ao Hugo Luiz Pela apresentação Você ressalta muito Na tua fala A questão Do cumprimento Da função social Da universidade Não só As questões acadêmicas Mas ampliando isso Estendendo isso Para a comunidade E bem bacana Esse trabalho Que você apresentou Obrigado O próximo Apresentar E todos Até agora Mantendo o controle Do tempo Isso é muito bom Para que a gente Possa dialogar Ao final A gente vai propor Também ao final Das apresentações Um pequeno intervalo Para a gente Dar uma descansadinha De cinco minutos Mas o próximo Agora Luiz Carlos Oi Bom dia Tudo bem Luiz Prontinho Sim Então O controle do tempo Uma boa apresentação Tá bom Vou só colocar aqui a tela Um segundo Tá aparecendo a tela Oi A tela tá aparecendo Sim Luiz Tá Tá travando aqui Acho que tá um pouco Tá visualizando Ok Tá dando para visualizar Certinho Sim Luiz Estamos visualizando Tá ótimo Eu vou cronometrar O tempo O tempo agora Só falar um pouquinho Mais alto Porque tá bem baixo O seu áudio Tá Ok Bom Esse trabalho Educação Para a emancipação Comunitária Inversão Os direitos Para a comunidade De pescadores Da base Bom Esse projeto Ele busca Contribuir Com a comunidade De pescadores Da base Por meio Da criação Desses cursos Jurídicos Nessas áreas De direitos Fundamentais Direito Prevenciário Direito Trabalhista Direito Ambiental Privilegiando Sempre A perspectiva Dessas comunidades No caso A comunidade De pescadores Da base Com relação A esses direitos Esse Com relação A um Bom Essa parceria Essa ação Surge da parceria Na verdade Entre A UFAC O Instituto Fronteiras E a colônia De pescadores E um E com relação Ao Instituto Fronteiras Esse compromisso Se vincula A ciência Cidadã Para a Amazônia Através Da ferramenta De gestão De pesca Iptios Que foi O pontapé Inicial Do início Dessa Relação Que já vem Há um ano e meio Sendo estabelecida E sendo Desenvolvidos Alguns projetos Então Ou seja Essa relação E essa ação Ela não é pontual E sim Processual E surgiu A partir do interesse Da própria comunidade Então Essa relação Se estabelece De forma A coordenar Os interesses Tantos Desenvolvidos Num projeto Comum Da comunidade Numa espécie De ganha-ganha Então Nós trazemos Pelas relações Porque Nós acreditamos Que as mudanças Para uma direção Mais autônoma Elas vão acontecer Do médio A longo prazo Então Para nós chegar Então O objetivo hoje Na verdade É dar um relato De experiência Sobre como Nós fomos Construindo Essa metodologia E essa comunicação Com a comunidade De pescadores Da vaga Inicialmente Nós tivemos Algumas dificuldades Em estabelecer Uma comunicação E um diálogo Efetivo E nós tivemos Que reestruturar Muitas vezes O nosso conteúdo Nós acabamos Chegando No Paulo Freire Porque ele Considera o diálogo Como a base Da pedagogia Por meio Por meio Do estudo Da realidade A organização Dos dados Pelo educador E Surgem Na verdade Desses temas Geradores Que eles Vêm Da problematização Da prática Da vida Dos educandos E assim Originando O conteúdo De ensino Então isso Vai ser Casar muito Com a nossa Proposta inicial Que sempre Foi ser Dialogado E o nosso Objetivo Não é necessariamente Afinar um Conteúdo Específico Para as pessoas Mas sim Estimular Que elas tenham Uma outra Forma de se relacionar Com essa Questão No seu dia a dia Então Como que nós Estruturamos Efetivamente Na prática Essa Essa metodologia E como que nós Ao decorrer do projeto Conseguimos estabelecer Esse diálogo Tivemos a demanda Da comunidade Como tem aqui No esquema Depois disso Nós fizemos Um diagnóstico Dos temas Que seria interessante Pela comunidade Mas como Esse diagnóstico Foi feito A prática Com a coluna De pescadores Seria justamente Seria fortemente Para isso Porque A partir de uma conversa Com esses representantes Nós conseguimos Definir Temas Temas Que fariam sentido Naquela realidade Local Temas Em presidenciário Temas Em direitos Fundamentais Temas Em direitos Ambientais Temas Em direitos Trabalhistas Então Nós extraímos Desse tema E montamos Uma estrutura De conteúdo Mas tudo Prévio Ainda Por que Prévio? Novamente Nós tivemos Um aperfeiçoamento Desse conteúdo Então Então Como é que Esse aperfeiçoamento Ocorreu Cada curso Ele tem Pessoas Diferentes Por exemplo O curso de Direitos Fundamentais Ele é independente No sentido Das pessoas Participam Pessoas de Direitos Fundamentais E outras Pessoas Em previdenciário Então Para que o curso Seja personalizado Para aquele grupo Que está efetivamente Participando Daquele curso Há na verdade A aplicação De questionários Prévios Para que a gente Entenda Aquele tema Na realidade Local E consiga Se comunicar E estabelecer Realmente Um diálogo Como o Paulo Teria De buscar Entender O contexto E a realidade Social Dos indivíduos Para que haja Uma justa posição Das figuras Do educador Educando E do objeto De conhecimento Dessa forma Há uma democracia Há Uma conscientização E daí Uma relação Dialógica Então nós usamos Como ferramenta O WhatsApp Para a gestão Dos grupos De cada um Desses módulos Usamos a sala De aula Do Google Para organizar Conteúdos Datas De atividades Disponibilizadas Esses formulários Que são aplicados Tanto antes Do próprio curso De forma A tornar ele Mais Mais acessível E mais Comunicativo Que realmente Dialogue com essa realidade Usamos o Google Meet Para nossas reuniões Aqui nós temos O exemplo De um questionário Prévio Que é o que eu estava Dizendo Ele busca entender Aquele tema Na realidade Das pessoas Que estão participando Então a pergunta Desse Era se Na sua opinião Qual direito Pode estar sendo Negligenciado E que deveria ser Tratado com maior atenção Vejam o que eles Dizem aqui A questão da saúde Pública Alguns fazem um relato Sobre a questão Da liberdade Se locomover E violência Alguns falam Sobre direitos Presidenciários Esse exemplo De pergunta Foi feito No curso De direitos fundamentais Servir justamente Porque era o nosso Primeiro curso Para que nós Entendêssemos melhor Como é que seria A dinâmica Nos outros cursos Então esse questionário Prévio passou a ser Aplicado anteriormente Antes do início De cada um desses cursos Para que a gente Pudesse ter sido Melhor o que seria Tratado Então acho que Esse é um exemplo Bom de como Nós fomos Estruturando Esse diálogo Com a comunidade Aqui nós tivemos Algumas dificuldades Com relação Por exemplo A tecnologias E a própria participação Como eu falei Porque como é um Conteúdo muito Dense Técnico Acaba tendo Realmente A dificuldade De comunicação E a dificuldade De entendimento Por parte da comunidade Então por isso Nós revisitamos Consideramos A realidade Estruturamos Os conteúdos Dos questionários Prévios Para que ele Cada quatro Melhor Na realidade local Nós revisamos As perguntas Orientadoras De cada aula Porque cada aula Tinha perguntas Tem na verdade Perguntas Sobre o conteúdo De forma A torná-la Mais comunicativa E Com essa metodologia Mais conversada Eles reagiram De uma forma Um pouco mais tranquila Como nós entendemos Um pouco mais O vocabulário Eles conseguiram Participar mais Sem ter aquela sensação De que eles estavam Sendo avaliados E outra coisa As atividades E os formulários Que são disponibilizados Depois das aulas Não tem um objetivo Avaliador Ele busca muito mais Entender aqueles temas Na realidade Do que efetivamente E avaliar Qualquer apreensão De conteúdo Então por que Essa metodologia Trabalhar com comunidades Tradicionais É entender Que os interesses Devem ser sempre Considerados Por que considerados Porque se eles não Foram considerados Daqueles que esses temas E todo esse processo Não faz sentido Na realidade local Até o Paulo Freire fala Que essa estruturação De conteúdo Fora do contexto Acaba sendo Mais um depósito De informações Porque efetivamente Porque não surge Do saber popular Ou seja Não há Uma efetiva Transformação social Através disso Que é passado E aqui também Nós temos a questão Do diálogo Da comunidade Da universidade Com a comunidade A apreensão dessas discussões Em outro âmbito Ou seja Em outros âmbitos Ou seja Entender melhor Onde você pode buscar Os seus direitos E a cartina Que vai ser um produto Final Que vai Vai juntar Todo esse conteúdo De todos os cursos De uma forma Muito acessível E didática Para que eles entendam Tanto para quem Participou do curso Como para as questões Da própria comunidade Aqui nós temos As rotas De alguns momentos De algumas aulas Com a comunidade De tratadores Através do Google Meet Alguma aula De direito trabalhista E de presidencial E nós temos Em torno De 40 Já educandos E conclusão Nós concluímos Que para que isso Faça sentido Nós precisamos Como disse Considerar A especificidade local E o interesse Da própria comunidade Ou seja Esse projeto Ele nasce De uma demanda Da colônia De pescadores Da própria comunidade De pescadores Que tem Seu direito E vinculado A esse projeto E também Cabe destacar Que o papel Dos participantes Acaba sendo De um Transformador social Na sua localidade Porque é estimulado Porque é estimulado Que as discussões Que nós fazemos Nessas aulas Dialogadas Sejam também Difundidas Dentro da família E as pessoas Focas desse Trajeto São os Jovens E mulheres Que fazem parte De família De pescadores E pelo questionário Que nós aplicamos Vimos que realmente Todos os participantes Estão dentro Desse contexto Dos pescadores Aqui são as referências E os agradecimentos Quero agradecer A universidade Por criar Esse espaço Que robustece Essa iniciativa Que já vem A União de Penteiras E a colônia De pescadores Pela própria Iniciativa Dessa relação Que faz um Grande trabalho De comunicação Entre universidade Comunidade E as próprias instituições Provovendo realmente Essa função social Da universidade Então Luiz Carlos Parabéns Pela apresentação Do teu trabalho Diferente dos outros Apresentadores No início Da tua fala Eu tive dificuldade De saber qual era O teu curso de origem Porque a tua fala É tão engajada Que eu pensei E aí você é do Campo do direito Né? É, eu acho que Eu acho que Comenta isso Não, mas Aí foi muito bom Porque eu fiquei fazendo Esse exercício De te achar Dentro da tua Formação acadêmica Pela Porque inicialmente Eu pensei que era Da biologia Mas aí quando você A medida que você foi falando E a Priscila me deu Uma ajuda aqui Na investigação E aí a gente chegou A conclusão Que você era do direito Então parabéns Pela tua apresentação Gravado o compromisso Do tempo Na tua fala Assim como Nas demais A gente consegue Visualizar o propósito Desse seminário O segundo seminário Integrado De ensino Pesquisa Extensão Então No teu trabalho Assim como Nos demais A gente vê muito Concreto O braço Da extensão Vinculado A iniciação Científica E ao ensino Então Continuando do modo Como vocês estão Conduzindo A formação De vocês Vocês não terão Grandes Dificuldades Em dar continuidade A formação De vocês Na especialização Que vocês quiserem Traçar os caminhos De vocês Então parabéns A todos E a gente dá Segmento Agora retornando Ao Matheus de Oliveira Olá Opa professora Vou tentar Como é que está aqui Tá Ótimo Tá aparecendo aí Tá sim Matheus Tá aparecendo Então bom dia Eu sou o Matheus De Oliveira Gomes Eu sou do curso De licenciador Em ciências biológicas Já aí finalizando Na verdade Era para finalizar Esse Esse semestre Só que por conta Da pandemia Eu vou finalizar O ano que vem Mas não tem problema Porque durante a pandemia A gente estudou bastante Sobre Vírus A gente investiu Muito nas redes sociais E tal Então é a continuação De um trabalho Que a Silvia já apresentou Só que a gente está focando Aqui a segunda onda Aqui é mais uma apresentação Sobre O Sobre o nosso projeto E a gente utilizou Acho que a Silvia já deu Uma introdução Tugiu com um convite Da professora Leandra A qual eu sou muito grato E ela Como o único aluno Do curso de licenciatura Em ciências biológicas A fazer parte do projeto Teve também o apoio De outras Como técnicos Por exemplo E a professora Como orientadora Então Não tinha muito costume Com a questão Das redes sociais Mas a gente acabou Se adaptando Fomos fazendo post De interesse E Posteriormente A gente ia fazendo As atualizações De acordo com as pesquisas Que foram surgindo A equipe de trabalho Já foi apresentada E o nosso trabalho Ele foi tão importante Para a região Quanto região Simplesmente pelo fato De Como já foi falado Na apresentação Por exemplo Que a universidade Ela é um ponto De referência regional Na questão da ciência Não só aqui De Cruzeiro do Sul Mas os municípios Vizinhos Então O nosso projeto Ele teve Aí essa Questão Da repercussão E a questão Das postagens As postagens Inicialmente A gente ia fazendo Atualização Essas atualizações A gente pegava De inúmeros sites A gente elaborava Os próprios postes A gente fez comparação Aqui quando viu Que a pandemia No Brasil Ela tinha crescido De forma significativamente Como por exemplo Aqui se a gente compara Esse comparativo Cruzeiro do Sul Com Uruguai Cruzeiro do Sul É um município Pequeno Comparado com municípios De Cruzeiro do Sul E se a gente for analisar Aqui até o dia 2 Do 6 Cruzeiro do Sul Tinha uma grande Quantidade de números De casos positivos Para uma população De 87 mil habitantes E Quanto o Uruguai Que é uma nação Que tomou as medidas Mais Necessárias Então aqui No nosso Nesse nosso post A gente teve Como foi falado Em número de apresentações E a gente focou Facebook E Instagram Nesse nosso post Aqui No final Que é a segunda onda A gente focou Na questão Das pesquisas Científicas Envolvendo As vacinas Que São temas Obviamente Que a gente conhece De muita briga Principalmente No nosso país A questão Também Do Antivacina Que foram surgindo Então A gente foi Aí quebrando O problema A problemática Das fake news E Com isso As vacinas Hoje nós sabemos Deixa eu Voltar aqui A gente Através das nossas Redes sociais As vacinas As vacinas No nosso De modo geral Elas foram Elas estão sendo surgido E acredita-se Que entre dezembro E o primeiro semestre De 2021 Elas já estejam prontas Como por exemplo Nós temos a vacina Da Fazer Biotec Que é uma parceria Entre os Estados Unidos E a Alemanha A questão da Moderna Que é Estados Unidos O Instituto Gamaleia Da Rússia Que inclusive Gerou muita polêmica Porque do nada A Rússia anunciou Uma vacina E em termos científicos Isso é praticamente Entre aspas Um crime Porque A pesquisa científica Ela envolve passos E para fazer uma vacina Principalmente Então Por isso Que Que Gerou Esse incômodo Na comunidade internacional Por conta da Formação Da vacina russa Do Instituto Gamaleia Só que Hoje a gente já sabe Que ele está em estágio Final De teste Inclusive a Rússia Foi um dos primeiros Países Que Já fizeram Campanha De imunização Contra a sua população E gerando Recordes Após recordes De 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 Novos casos De morte Né É E tem a questão Também De um 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 A vacina chinesa Ah o vírus surgiu Na China Tá mas É como se o vírus Ele surgisse ao acaso Porque Em qualquer canto Em qualquer Local onde tem Muita biodiversidade Como é a nossa Amazônia Existe o grande risco De surgir novos vírus Nós sabemos aí Que Existe ainda O A prática do consumo Ilegal de Animais silvestres Né Isso Pode gerar Futuramente Novos Vírus Isso é um Problema Também E inclusive Vários estudos Apontam que Numa futura Eventual Outra pandemia Né Isso pode acontecer Exatamente Na região Amazônica Devido A biodiversidade E o desmatamento Que está Aumentando De forma Alarmante E Em relação A vacina chinesa Que Virou tema aí De Questões de Brugas políticas Que a Coronavac Não está Em estágio Final ainda Mas está Quase lá Existiu A questão A gente vê Muito Não serve Porque é da China É como se fosse Uma espécie De xenofobia Porque Não importa Eu acredito Que não importa De onde Que venha A vacina Mas Se seguiu Os passos Científicos Correto Obviamente Que nós teremos Uma vacina Eficaz Aí nós temos Cerca de Quatro vacinas Né De onze Em fase Três E É importante Ressaltar Uma coisa É importante Há uma pergunta Que surge É importante Investir em ciência Sim Por que? Imaginamos Que o vírus Ele sofra Uma nova mutação No Aqui no hemisfério sul E outra No hemisfério norte Os países Do hemisfério norte Eles vão investir Em ciência E em vacina Para a sua população E é por isso Está aí a importância Do Brasil Investir em ciência Na verdade O Brasil Estava em décimo Primeiro Lugar De países Que mais Publicaram A questão De vacinas De vacinas Não De sobre o Coronavírus E É Isso é importante Para a nossa Ciência brasileira Vendo que Diante de todas As dificuldades O Brasil Está sim Em um cenário Muito legal No No âmbito Da ciência mundial Então Com isso A universidade De Oxford Por exemplo Ela foi uma das primeiras Universidades que saíram Na frente Com a vacina Por conta Da Da Do investimento Que aconteceu Do MERS Lá no Oriente Médio Se eu não me engano 2012 Foi 2011 E É por isso Que a universidade Foi uma das primeiras O país O Reino Unido Foi um dos primeiros Países a Entrar aí na briga Para produzir Uma vacina É Então Com isso Eu quero agradecer Aqui imensamente A todos E de coração A professora Leandra Porque Ela me fez O convite Confiou Na capacidade Então Nós estamos Muito grato A ela Os outros Da equipe E também A universidade Porque Nesse momento De pandemia A UFAC Ela foi Uma referência Disponibilizando Bolsas Projeto de pesquisa Então O que eu tenho a dizer É que a universidade Ela está de parabéns E É só orgulho Estudar na UFAC Obrigado a todos Então Valeu Espera né Matheus Matheus Oliveira Parabéns pela apresentação Do teu trabalho Com a equipe Bem representada Né Esses desafios Que você vai Colocando aí Ao longo do teu trabalho A gente De uma forma Diferente Como técnico Da Proreitoria de extensão Nós sentimos Lá no início Como elaborar Um edital Que a gente não tinha Nenhuma outra referência Né Um edital Completamente Diferenciado Né E a gente A partir Da apresentação De vocês A gente se certifica Que esses nove projetos Aliás Esses treze projetos Aprovados No edital Covid Como a gente chama aqui Que é o edital 09 Ele rende Bons frutos Né Através Do trabalho Que vocês prestam À sociedade E E O modo Como vocês Se apropriam Disso Para qualificar A formação De vocês Então Parabéns aí Matheus E aos demais Né E a próxima A apresentar Que é a última Né Antes da gente Fazer um intervalo É a Marta Opa Não é a última A Priscila Está me corrigindo Aqui Perdão Então temos agora A Marta Que é a penúltima Né E por último Sim a carinha Tá bom Então a Marta Preparada Marta Olá Bom dia Está dando para ouvir? Ok Marta Estou te ouvindo Perfeitamente Agora um instante Porque eu estou com o computador E o celular ligado Para ver se dá certo Tudo bem Compartilhar Não está dando Aqui Eu acho que deu No mesmo acordo Você controla o seu tempo Tá bom Vamos ver se vai dar certo Aqui Está dando para ver? A apresentação Está aparecendo a sua tela Você apresentando Mas não dá para ver o slide Dá para ver a nossa sala Aqui do Google Meet Agora sim O slide está aparecendo Está aparecendo? Tá bom Então bom dia a todos Me chamo Marta Bezerra dos Santos Sou acadêmica de medicina E o meu orientador Foi o doutor Fernando de Assis Ferreira Melo Vou apresentar o trabalho Que tem por título A importância das redes sociais No combate à pandemia Do Covid-19 E introduzindo É importante apontar Que a Covid Ela é uma doença Que vem mobilizando Toda a comunidade científica Em todo o mundo Então vários estudos Várias descobertas Vem surgindo a todo momento Então nós percebemos Que há uma necessidade De praticar a promoção A saúde Levando essas informações Científicas Ao público leigo Pois A gente percebe Que a comunidade Os internautas Eles não têm acesso direto Por exemplo A artigos Só se realmente For com a intenção De procurar O que a gente percebe É que por meio Das mídias sociais É uma forma De levar Informação científica De forma indireta Para esses internautas Então o nosso objetivo Foi realizar Promoção à saúde Através das redes sociais Esse projeto De fazer promoção à saúde Por meio das redes sociais É um projeto integrado Ao projeto Episcovid-19 Esse projeto Do Episcovid Ele foi idealizado Por alunos E professores Da Universidade Federal Do Acre E foi desenvolvido Também Por acadêmicos De outras instituições Com ele A gente fez Produzimos PIs Para os profissionais De saúde De todo o estado Então Essa área Das redes sociais É uma das áreas Do marketing Desse projeto Que teve Vários segmentos Ele iniciou O dia 20 de março E finalizou Dia 25 de agosto A gente produziu Vários materiais Educativos Que foram expandidos Por meio de Whatsapp Youtube Facebook Mas principalmente Instagram Instagram Ele foi a nossa Principal ferramenta E foi por meio De lá Que a gente percebeu Que poderíamos Atingir um público Maior Devido toda a visibilidade Que o Episcovid Estava provocando E nossas tarefas Entre as equipes Para fazer Esses materiais Informativos Eles eram Divididos Por exemplo Nós tinha Uma semana Que determinados Alunos Ficavam responsáveis Para fazer Revisão científica Para garantir Informações verídicas A respeito Daquele conteúdo Que estaríamos Levando ao público Leigo E tinha outra Parte da equipe Que fazia Elaboração de artes Dos textos E vídeos Com base No que Todo o resumo Toda a pesquisa Que tinha sido realizada E nosso Instagram Também tinha Um atendimento Ao público Para elusitação De dúvidas A gente recebia Bastante directs Com pessoas Encaminhando Aquele post Que nós realizamos Para tirar dúvidas E até mesmo Falando que estava Com determinados sintomas E o que devia fazer Até nesses casos A gente pedia Para as pessoas Entrarem em contato Com os responsáveis Pelo projeto De teleatendimento Que também foi Desenvolvido Na UFAC A gente Como resultados E discussões Nós fizemos 60 postagens Que teve Um alcance médio De 730 pessoas Nessas a gente Realizou campanhas Como o Boletim científico O Você sabia O Fique em casa Abordando temas Como prevenção Medidas de higiene A importância Do isolamento social E também orientando Os profissionais De saúde Por exemplo Como se paramentar E desparamentar De forma correta Porque visto Que a gente percebe Que muitos profissionais Estavam se contaminando Ao fazer a desparamentação De forma incorreta Então a gente elaborou Elaborou vídeos Com colaboração De enfermeiros Da nossa cidade Rio Branco E aqui está O nosso Instagram É Psicovig Nós tivemos 2076 seguidores E aqui Coloquei só Para simbolizar Alguns postes De cada campanha Que realizamos Por lá Por exemplo Tivemos o Boletim científico O Você sabia O Fique em casa E o Cada um desses Teve Uma média De visibilidade Por exemplo O Boletim científico Ele teve Uma visibilidade Mais ou menos De 858 pessoas Foi alcançado Por meio desses Postes Em média Essa quantidade De pessoas Já o Você sabia Foi uma das nossas Campanhas Que teve maior Alcance Maior índice De compartilhamentos É tanto Que bastante Pessoas Entravam No nosso perfil Por meio De uma pessoa Que já nos seguia E compartilhou O post O post Que foi realizado O post Que foi criado E o Fique em casa Também Era bastante Visível Tinha bastante Visibilidade Cada post Que fazíamos Com alcance Médio De 1.086 Pessoas Então a gente Percebeu Que toda essa Veiculação De informações Com base científica Foi um bastante Aliado no sistema De saúde Pois garantiu Levar informações Confiáveis À população Porque a gente Sabe Que hoje Na atualidade Informações Que não Que não Verídicas Como a gente Conhece Como fake News Que são Falsas Informações Vem ganhando Bastante Proporção Então É muito Importante Nós Promover a saúde Combatendo Esses fake News Para que a população Receba instruções De prevenções Eficazes E assim A gente consegue Ter um Auxílio No combate À propagação Do vírus Então a gente Concluiu Que o uso De uma linguagem Simples As artes Bem elaboradas Em todos os materiais Que a gente Produziu Os vídeos Educativos Que a gente Criou Também De uma linguagem Bem clara Bem direta Eles auxiliaram A comunicação A conexão Entre a comunidade Científica E a população Dendo em vista Como eu falei Que muitos Internautas Vão Por exemplo A gente que é acadêmico Utiliza muito Cielo PubMed Então os internautas Leigos Eles geralmente Não entram diretamente Nessas fontes Para ter informações A respeito Do que está acontecendo Na atualidade Então o Instagram Era a principal forma Para conectar A comunidade científica E a população Então a gente conseguiu Por meio disso Um espaço Para discussão Troca de experiência E informações também Sobre o nosso projeto Que foi o Episcovid Que foi o projeto Como um todo E assim a gente conseguiu Desenvolver uma rede De apoio Para a produção Dos EPIs Os equipamentos De proteção individual Mostrando a população A importância Para os profissionais De saúde Porque é meio que Como uma conexão Por exemplo A gente precisava De doações Mas a gente precisava Fazer com que a população Entendesse a importância Daquele equipamento De proteção individual Não somente Para o profissional Mas como também Para um paciente E tendo em vista Que em qualquer momento A gente era vulnerável A ser um paciente Então a gente tentou Desenvolver toda essa rede De apoio Deixando muito bem claro Todas as informações Que a gente buscava E tentava passar para eles Então essas foram Nossas referências E a gente agradece Eu agradeço Toda a equipe Agradece A todos os voluntários Da sociedade acriana Aos nossos orientadores Que foram Imprescidíveis também Ao Poder Judiciário Que investiu Que acreditou Que nos ajudou E a Universidade Federal do Acre Que apoiou Por exemplo Com editais de extensão Que deu todo o apoio Em relação ao espaço Para a gente poder realizar Todo esse projeto Então agradeço a todos Pela atenção Muito obrigada Então Marta Parabéns pela apresentação Do teu trabalho Tudo isso que você vai colocando Ao longo da tua apresentação A gente chama isso Na pedagogia De transposição didática Então vocês conseguiram De forma didática Se apropriar Não só se apropriar Da linguagem científica Mas transformar isso De forma acessível Para a comunidade E a gente Isso que vocês Vários de vocês Colocaram Nas falas A gente sente isso Nos grupos Que a gente participa De, por exemplo O WhatsApp Porque essa informação É verdadeira Porque o pessoal Da UFAC Do projeto tal Está trabalhando Essa questão Então Isso é importante E isso É bastante Gratificante Para o nosso trabalho E para a formação E para a formação De vocês Para todos os orientadores Os coordenadores De projeto Então parabéns Marta Pela tua apresentação Obrigada E agora A gente não está conseguindo Visualizar A presença Da Karine Santos De repente Ela pode estar Com outro Outro perfil Está presente Karine Santos Karine Santos Filho Acho que não Na primeira vez Que a gente chamou Também não É porque em um dado momento Entrou uma Karine E a gente Nós perdemos a conexão Olá Vocês estão me ouvindo? Sim É porque nós perdemos a conexão Alguns segundinhos aí Então eu colocava Aqui no primeiro momento Agora mesmo Estou vendo Karine de Paula Mas a que está No nosso controle aqui É Karine Santos Filho A gente gostaria De saber Se está presente Eu acredito que não Né? Então a Karine Foi a única Da turma Que Que não apresentou Então eu proponho Agora Oi 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 Desculpa Caiu novamente Ó Karine Que está presente Mas que Está só como ouvinte Você não vai apresentar Karine Acho que não é a Karine A que a gente se refere Karine Santos Filho O tema A diversidade Na pandemia Então Não Realmente não Então a gente propõe Agora Um intervalo De cinco minutinhos Para que a gente possa Estabelecer Um diálogo Realmente Não é a Karine Ela está colocando aqui São dez e dezessete Eu proponho Até dez e vinte e cinco Aproximadamente A gente fazer um intervalo Pode ser? A gente desliga Microfone Câmeras Continua online E a gente volta Para dialogar um pouco Sobre os trabalhos Pode ser? Ok Então dez e vinte e cinco A gente volta Tá bom? Tchau 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 Olá pessoal Vamos retornar Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim Ok Então a gente verificou Aqui pelo chat Que não há nenhuma Pergunta por escrito Como a gente tem tempo E cumprimos bem E utilizamos bem O tempo que nós Utilizamos até aqui Eu proponho Que a gente possa fazer Rapidamente Se vocês assim concordarem Uma apresentação bem rápida Só dizendo o nome E o curso Se mostrando o rosto Porque a gente ainda não viu O rosto de todo mundo Se vocês concordam Com a questão da imagem Para que a gente possa Ficar mais à vontade E até para direcionar Alguma pergunta Tá bom? Pode ser? Só o nome e o curso Pela ordem de apresentação Posso chamar? Por mim é tudo bem Ok Então começando pela Ivana Ivana Silvia Oi Eu me chamo Ivana Silvia Moraes Dene Eu tenho 19 anos E eu sou acadêmica Do curso de ciências biológicas Bacharelado E eu sou do primeiro período Eu faço parte do campus floresta Ok Ivana Então a próxima É Damila Bruna Oi O meu nome é Damila Bruna Sou acadêmica de ciências biológicas Pela UFAC Tenho 21 anos E acho que é isso A próxima É a Marcela Tudo bem Marcela Você pode se apresentar? Tudo bem Bom Eu sou Marcela Milena Monteiro de Lima Estou atualmente no sétimo período Da graduação em ciências biológicas Aqui no campus Rio Branco A gente está tendo um probleminha Caindo a nossa conexão Viu gente? A gente só ouviu que a A Damila é de Rio Branco A Marcela, né? Desculpa A Marcela Milena é de Rio Branco Eu sou acadêmica de ciências biológicas Estou no sétimo período Aqui no campus Rio Branco Perfeito Então o próximo Matheus de Oliveira Oi Tá aparecendo minha imagem aí Tá sim, Matheus Estamos te vendo Eu sou o Matheus de Oliveira Gomes Sou do curso de licenciatura em ciências biológicas Do campus Floresta Tenho 21 anos E é isso Oi Estão me escutando? Sim, Marta Pode falar Eu sou a Marta Bezerra dos Santos Do quinto período de medicina Sou de Rio Branco E é isso Próximo é Matheus e Santaela Oi, vocês me escutam? Sim, estamos te ouvindo Bom dia mais uma vez Meu nome é Matheus Santava Gonçalves Eu sou do quinto período de medicina também E eu sou de Santos, letral paulista Perfeito Próximo, Karim Santos Que é que faltou Desculpa Juan Taveira Deixa eu posicionar aqui a minha câmera Novamente, olá a todos Eu sou o Juan Taveira Sou acadêmico aqui do curso de direito da UFAC Campos Floresta Tenho 19 anos Sou natural de cruzeiro E mando saudações aos meus amigos Também acadêmicos de direito E os outros colegas Acadêmicos do Campos Floresta E também do Campo Sede Perfeito Próximo, Emila Raíssa Bom dia a todos Eu sou Emila Raíssa Valentim do Nascimento Sou egressa do curso de letras Língua Portuguesa Turma de 2019 E é uma satisfação muito grande Estar fazendo esse diálogo A respeito do ensino de língua portuguesa Nesses tempos de pandemia Eu sou aqui da sede Do Campo Sede Era, na verdade, né? Fazer parte aqui do Campo Sede da Universidade O próximo é o Hugo Hugo Luiz Opa, vocês estão conseguindo me ver? Porque a internet aqui está um pouco Meio ruinzinha Bom, bom dia novamente Meu nome é Hugo Eu sou aluno do curso de Baixada em Ciências Biológicas Estou fazendo algumas matérias na licenciatura Aqui do Campos de Cruzeiro do Sul Campos Floresta, né? E é isso Ok, eu peço desculpas à Shirley Porque eu pulei ela A vez dela Shirley A minha internet está travando um pouco Agora a gente está te ouvindo Quando quiser pode falar, Shirley Eu vou tentar de novo Porque a minha internet está caindo um pouco Estamos te ouvindo Meu nome é Shirley Eu tenho 20 anos e sou graduando do curso de letras francês Sétimo período Isso E o próximo, Luiz Carlos Oi Vocês estão conseguindo me ver? Meu nome é Luiz E eu sou do curso de Direito Aqui do Campos Floresta E eu estou no sétimo período É isso É isso Opa Olá Então Como não tem pergunta Por escrito A gente pode Através de uma inscrição Cada um de uma vez Direcionar perguntas Que vocês, porventura, tiverem Curiosidade de saber a respeito de cada trabalho Apresentado Podem ficar à vontade Quem gostaria? Eu só tenho uma pergunta Eu gostaria de saber se foi possível Me ouvir Porque travou aqui Sim, sim Te ouvimos bem Ah, tá Obrigada Eu posso só fazer uma ressalva? Pois não Luiz, eu achei que o teu áudio Estava um pouquinho baixo Sabe? Se tu pudesse Na vez que tu falou Mas Isso é coisinha de menos, tá? Perfeito Foi Eu também Na hora que o Luiz falou Eu tive que aumentar Mas deu para ouvi-lo Mas aumentando o volume Aqui Então Alguém gostaria de colocar Fazer alguma indagação Aos colegas? Parece-me que não há perguntas Então Como não há perguntas Se alguém quiser Dar uma informação Complementar A respeito do seu próprio trabalho Também é momento Tá bom? Acho que eu quero Ok, Luiz Tá Eu acho que eu não deixei claro Na hora que eu estava apresentando Por exemplo Principalmente que eu sou Do Campus Florex Aqui de Cruzeiro do Sul E que o nosso projeto Ele é desenvolvido Na comunidade da Vase E é uma É um local Que é do Cruzeiro do Sul Que fica a margem do rio Juruá E eu acho que eu não deixei isso claro Acho que por isso também Ficou um pouco difícil De saber De onde eu era De qual curso Então eu sou do curso de direito Aqui de Cruzeiro E nós trabalhamos Com a comunidade de pescadores Da Vase Aqui em Cruzeiro do Sul Perfeito, Luiz Eu, para mim, tinha ficado claro Porque eu li seu trabalho Com antecedência Mais alguém que tenha interesse Em compartilhar Alguma complementação Do seu trabalho? Eu gostaria De falar o nome Das coautoras Porque na apresentação Eu só coloquei Autor e orientador E o projeto Também tem as coautoras Que é a Yairitza Moura A Nilciane Almeida E a Mayra Santos Perfeito Mais alguém gostaria De complementar? Já estamos caminhando Para finalizar o trabalho Tá bom? Eu queria saber Se alguém tinha dúvida Quanto ao meu Foi bem explicado Se faltou alguma coisa É o Juan que está falando, né? Sim Bem Eu gostaria de fazer Uma ressalva também Na minha apresentação Que eu acho que Eu esqueci de dizer Esse dado Durante a décima semana Acadêmica de Biologia A gente teve Um público total De 89 pessoas Eu acho que eu não Falei essa informação Estou aqui Estou aqui colocando Que é bom colocar os números Perfeito Mais alguém? Então podemos finalizar Então, gente Em nome da UFAC Eu gostaria de agradecer A presença E o empenho De todos Foi muito tranquila A nossa sala Foi Nossa primeira experiência Aqui, Rivanda e Priscila Foi muito gratificante Uma experiência Onde nós aprendemos muito E transitamos Por vários campos Dos saberes E isso Tornou a nossa manhã Bastante agradável Nós estamos aqui Presencial na universidade Por confiar mais Na internet Aqui da instituição Do que é de casa E resolvemos Não arriscar Em casa Então Em nome da Proreitoria de Extensão Também A gente gostaria De parabenizar Cada trabalho empreendido Acredito que Esse não é o único fruto Que esse trabalho Pode render Claro que tem Muitas questões Que vocês não conseguiram Trazer Porque a vivência Ela é muito mais rica Formal De apresentação E gostaria De mais uma vez Parabenizar a todos Eu acho que Os orientadores Os coordenadores De projetos Os professores De vocês Ao ver Essas apresentações De vocês Estão Ou ficarão Bastante Orgulhosos Da apresentação De vocês Então Parabéns Um bom dia A todos Mais uma vez E muito obrigado Professora Você pode me ouvir? Posso Posso te ouvir Fazer só um questionamento Mas Em relação A organização Do evento E a própria Equipe organizadora Um colega meu Ele vai apresentar O projeto dele amanhã Contudo é um projeto De pesquisa Amanhã de manhã Só que Ele trabalha E ele não vai poder Apresentar amanhã de manhã Aí ele pediu Para perguntar Se a senhora Se a senhora Sabe Algum contato Que ele pode Estar conversando Algum e-mail Porque na página Do projeto Na parte de contatos Não tem Ao menos um e-mail Nenhum número Para contato Aí eu gostaria Saber se a senhora Pode Dar um auxílio Mas É em relação A pesquisa Não a extensão Certo Nós estamos Como Nós setorizamos Na universidade Eu não tenho Aqui agora O e-mail Da Da Propag Mas é interessante Você buscar No site Da universidade Para poder Verificar O contato Deixa eu ver Se aqui Se eu consigo Aqui ao lado Me dê um minutinho Sem problema Anote esse e-mail Propeg.ufac Arroba gmail.com Tá bom? Espera aí que eu vou escrever Fica melhor Vai ficar registrado Que a Priscila está digitando Eu me perdi um pouco Desculpa Pronto Priscila colocou aí Bem direitinho Que nós Mudamos um pouco Os e-mails Mas está aí direitinho Tá bom? Então Não havendo mais nada A tratar A gente dá por encerrado Nossa manhã de trabalho Sucesso na vida acadêmica Profissional Pessoal De vocês Tudo de bom E qualquer coisa A gente está à disposição Na Pró-reitoria de extensão Oi? É que eu ia perguntar Se foi enviada A carta de aceito Para o nosso e-mail Do resumo Porque Das outras modalidades Foi Mas na minha Eu não recebi Foi enviado sim Para o e-mail De vocês Qualquer dúvida Que vocês Porventura Não tenham recebido A gente Está colocando aí Agora o e-mail Da Da Ex Vou repetir Aqui Digitando Tá bom? Tá bom Prontinho sim Agora é do Vera Um abraço A todos Obrigada Professores Pela Tietchan Ok Tchau 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 Parabéns a todos Pessoal Tchau 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 Oi Professor Nos certificados Vai constar o nome De todos os que Estavam inscritos Na lista Lá da inscrição O bolsista Inscreveu o trabalho E ele colocou lá o nome Dos coautores E do orientador Então todo mundo Que estiver constando lá Vai sair no certificado Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tchau 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 Tchau